Boa tarde, sexta-feira 28 de julho. No programa de hoje você começa a receber informações direto da Exposição Rural, uma das mais tradicionais feiras agropecuárias da América do Sul, que segue até domingo em Palermo, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Vai ver também uma análise especial do mercado pecuário, cotações e tendências para o setor em 2023. E na agenda de eventos, eu destaco o leilão virtual Rancho da Matinha, edição Sinop, oferta de 70 reprodutores Nelore PO, do pecuarista mineiro Luciano Borges Ribeiro. O leilão será neste domingo às duas da tarde, horário de Brasília, com transmissão do Agrocanal e realização da Ricardo Nicolau Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Além aqui do Canal do Boi, você tem também ao vivo o programa Mais Pecuária no YouTube, Facebook do Canal do Boi e no nosso portal, sba1.com. A Ricardo Nicolau Leilões, nossa parceira na agenda de eventos, e a BCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, realizam agora à tarde em Mato Grosso, o Conecta ABCZ, edição Sinop. A entidade apresenta a criadores e técnicos da região informações dos produtos e serviços executados para a produção de carne e de leite. Veja o convite do presidente da ABCZ, direto da sede da Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop. Quero convidar a todos hoje para o encontro Conecta, que realizaremos hoje aqui em Sinop, na sede da Ricardo Nicolau Leilões. Um encontro onde a gente vai estar batendo um papo com criadores, técnicos, veterinários, junto com a nossa equipe do fomento do PMGZ, aqui hoje em Sinop, na Ricardo Nicolau Leilões. A partir das 16 horas, todos os criadores da região estão convidados. A Faculdade CNA prorrogou até 1º de agosto, terça-feira que vem, as inscrições para os cursos de graduação à distância deste ano. A Faculdade CNA é especializada em formação de gestores para o agronegócio e tem nota 4 na avaliação do Ministério da Educação. Como lembra Marcos Ayubi, diretor do Polo de São Paulo, da Faculdade. Veja a conversa dele com o nosso companheiro Walter Pulga Jr. A Faculdade CNA, a Faculdade fundada pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a primeira faculdade do país voltada exclusivamente para o agronegócio, prorrogou as inscrições para os seus quatro cursos pelo sistema de ensino à distância, agora para o dia 1º de agosto. Eu tenho aqui comigo Marcos Ayubi Jr., que responde pelo Polo da Faculdade CNA em São Paulo para explicar quais são os cursos e a importância desse trabalho para o homem do agronegócio. Marcos, agradeço aqui a sua atenção atendendo o nosso convite. Vamos explicar. Prorrogamos as inscrições da Faculdade CNA. Quais são os cursos que a faculdade oferece para quem aí quer atuar no campo? Prazer estar aqui, obrigado por nos receber aqui no seu programa. A Faculdade CNA é um curso extremamente em AD, 100% em AD, apenas a prova tem que ser feita no Polo, e nós temos um Polo aqui em São Paulo. Nós temos quatro cursos voltados 100% ao agronegócio, importante destacar que nós somos nota 4 no MEC, é um curso bem reconhecido, e nós temos gestão do agronegócio, é um curso de três anos, temos processos gerenciais, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. São os quatro cursos da nossa grade, voltados 100% ao agronegócio. Nós temos aí, não é um curso rápido não, é um curso de gestão mesmo. Que é uma faculdade, vai capacitar, a gente sabe aí a evolução do agronegócio, em 2018 nós tivemos 36 mil empregos gerados no agro, a projeção para a safra 2030 de grãos é recorde, um aumento de 33%, então nós temos uma certeza, é o campo que vai precisar de mão de obra especializada. Agora vamos explicar como é possível acessar a faculdade de cinema. É preciso fazer um vestibular, como é possível entrar. Faz a inscrição, mas como é possível ser aceito na faculdade de cinema? Fica, nós temos três formas de adentrar. Quem já tem curso superior, apresenta o seu diploma de curso superior, pode entrar sem fazer nenhuma prova. Quem não tem, tem que fazer a prova. E tem também aqueles que já tem a nota do Enem, que também é válido para acessar aí, para ingressar nas fileiras aí da faculdade de cinema. Voltando um pouquinho aí no começo da matéria aí, então nós estamos com a, com o vestibular foi prorrogado, né, nós vamos até dia 1º de agosto, as matrículas aí estão abertas, e nós temos uma exigência, né, apesar de ser 100% online, né, o aluno ele tem que vir até o polo, né, para fazer essa prova. Então é uma prova online, mas é toda fiscalizada, toda, com toda a estrutura aqui do polo São Paulo, que fica aqui, na Barão de Tapetininga, né, no número 224, aqui no centro da República, no centro de São Paulo. Nós temos também um projeto aí de expansão, né, está crescendo muito o mundo de alunos da faculdade de cinema, em São Paulo, e a pedido aí desses alunos que moram no interior, nós estamos abrindo alguns polos no interior. Nós estamos com um projeto aqui que até no final do ano, nós vamos estar com o polo de Ribeirão Preto aberto, então, para pegar aquela região ali, para facilitar o dia da prova aí dos alunos irem até aquela cidade. E outros polos também aí que nós estamos monitorando o volume de aluno aí, entendeu? Tem a necessidade de a gente abrir um polo em determinada região, nós vamos estudar a viabilidade, óbvio, juntamente com a diretoria, né, da FAESP aqui, do SENAR, né, o nosso presidente e doutor Fábio, que sempre coordena de perto todos os nossos projetos, nós vamos estar estudando a possibilidade de abrir um polo também próximo ao aluno. Tudo isso para facilitar o ingresso do aluno aí, a comodidade do aluno fazer a prova num polo mais próximo da sua casa. Bom, eu gostaria de lembrar que nós temos aí outros polos no Brasil, viu, nós temos aí polos em todas as regiões do país, você tem polo no Acre, em Alagoas, no Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou seja, nós temos, não é só São Paulo, como nós temos aqui o Marcos Ayub, né, dirigindo o polo de São Paulo, mas nós temos aí no Tocantins, Distrito Federal, ou seja, se você tem interesse, se seu filho tem interesse, procure a Faculdade CNA, são polos esparramados por todo o país, inclusive no Nordeste, viu, na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, é importante que você saiba que os polos estão perto de você e que você tenha acesso à Faculdade CNA. Agradeço a entrevista do Marcos Ayub, Walter Puga Jr. de São Paulo. 5 horas, horário de Brasília, vamos falar de pecuária de corte, um resumo até agora de 2023, tendências para até o final do ano. Nós vamos conversar com o Alberto Pessina, que tem um extenso currículo com experiência em gestão do agro, mas vamos resumir aqui. fundador e CEO da Agromov, é engenheiro agrônomo pela Exalc, Universidade de São Paulo, com MBA em gestão empresarial. Ele foi presidente do Conselho de Administração da Asocom, que era a Associação Nacional dos Confinadores, agora Associação Nacional da Pecuária Intensiva. Vamos falar do atual cenário da pecuária de corte no Brasil. É claro que para fazer um resumo do que foram esses sete meses no Brasil, seria necessário um programa inteiro. Nós temos, infelizmente, não temos esse tempo todo, mas um breve apanhado, uma avaliação de 2023 até agora para a nossa pecuária de corte. Muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista, a sua atenção com o programa Mais Pecuária do Canal do Boi, a sua avaliação em síntese até agora da nossa pecuária. Zaidan, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Basicamente, o que a gente tem visto, os dados ainda não saíram do IBGE, mas a gente já faz projeções. Até junho, um abate 16% maior do que 2022. Uma exportação que veio ruim até maio, mas em junho deu uma recuperada boa, igualando o nível de exportação do ano passado e com esse cenário de 16% a mais de produção, faz com que a gente tenha quase 24% a mais de carne sobrando no mercado interno. Então, essa pressão baixista está relacionada a esse excesso de oferta, fora o nosso casinho de vaca louca que nós tivemos. Mas esses dois fatores causaram essa baixa. Quer dizer que a resposta resumida, se alguém perguntar por que os preços têm oscilado tanto em 2023, essa seria a resposta, oferta de carne no mercado. É simples assim? Essa é a primeira resposta, é mais óbvia, né? Então, estamos ofertando mais, os preços caem. Tivemos o caso de vaca louca, que teve aí um efeito também, mas já passou. Estamos recuperando as exportações e agora, no curtíssimo prazo, tem um efeito que a gente ainda não consegue mensurar, que é esse efeito da possível gripe aviária afetando, podendo trazer mais frango ao mercado. E aí, nos últimos dias, praticamente, nós tivemos uma pressão na bolsa, que já voltou um pouquinho, mas ainda estamos com uma pressãozinha baixista no mercado do boi. Tanto no boi quanto na carne, né, Bovina? É, pra gente entender, hoje o CPEA divulgou que o frango, entre as carnes, as proteínas animais, ele está sendo mais competitivo hoje, exatamente por isso. Os preços estão em baixa, tem muita oferta de carne de frango no mercado e a demanda, a dona de casa está comprando menos carne de frango. Assim, os preços estão, ao longo do mês de julho, caindo bastante. Isso dá uma competitividade melhor para o frango em relação à carne bovina, que tem, não tem traduzido tudo que essa pressão de baixa nos preços da rouba, mas tem um pouquinho de baixa no mercado. O suíno subiu muito. Isso interfere de que maneira? Nos preços do boi, o fato do preço do frango estar mais baixo, por que isso interfere no preço do boi? Automaticamente, né, uma carne substituta, uma carne que nos últimos anos, ela, devido à crise que nós sofremos, o nosso consumidor interno praticamente migrou muito para cá, por quebra de renda, né, migrou muito para a carne de frango. Nós gostamos muito da carne bovina, mas migramos. Neste ano, a boa notícia é que esse volume maior de carne bovina no mercado fez com que a carne bovina baixasse no mercado interno e nós voltamos, recuperamos aquele consumo que havia caído muito lá em 2021 com a crise que nós tivemos. Então, nós estamos aí, na última década, eu diria, quase recuperando ou sendo um dos melhores consumos internos que nós estamos tendo. Mesmo assim, uma queda do frango, ela favorece, né, o consumidor a buscar essa carne de frango, né, o consumidor de baixa renda e buscar essa carne de frango, o que pressiona, então, no momento de alta oferta de carne bovina, você pressiona, então, a carne bovina a baixar de preços. Olhando para frente, nós temos talvez alguns fatores aí que nos ajudem, né, mas, curto prazo agora, olhando o momento atual, é pressão baixista por essa questão de mercado interno e essa alta oferta, mês de julho, mês atual, nós também estamos vendo aí uma possível oferta ainda elevada e nas exportações, as primeiras indicações é que elas não foram muito mais altas do que o ano passado. E como nós estamos com mais oferta, provavelmente, ainda não fechamos esse dado, mas provavelmente temos mais oferta, então, torna-se aí mais uma pressão. Nós precisamos agora começar a exportar forte e uma ajudinha de redução de oferta aí, talvez pelos preços muito baixos, desincentivem aí o confinamento, que não está com custos favoráveis para vender boi nesses preços futuros e pode ser que isso seja um gatilho para uma puxada de preços no segundo semestre, alguma altinha aí. Não digo alta muito forte, mas alguma alta a gente pode esperar se esse gatilho for acionado. Quer dizer que a questão é escoar essa oferta que nós temos, ou aqui dentro ou lá fora também. A expectativa de exportação, relatórios têm mostrado, essa expectativa é boa. O senhor mesmo acaba de dizer que melhoramos um pouco, as exportações começaram não tão bem em 2023, como no ano passado, mas tem uma recuperação boa agora no segundo semestre. Essa é a expectativa para escoar melhor essa oferta de carne que nós temos aqui. Agora, o preço da tonelada, que caiu muito, mais de mil dólares em relação ao preço do ano passado, nessa mesma época, mais de mil dólares a tonelada. Isso atrapalha os planos do pecuarista que precisa das exportações para o escoamento da carne e, consequentemente, melhora nos preços? Então, há algum panorama, eu chamo de um panorama de fundo, que ele é interessante. O relatório do USTA, que saiu, o último foi em abril, ele colocou que o mundo deve consumir um volume similar de carne ao que o ano passado e o mundo deve exportar o mesmo volume. O ponto interessante desse relatório é que os nossos concorrentes internacionais exportam menos. Quem exporta mais nesse conjunto, da mesma quantidade de exportação que o ano passado, é o Brasil. O Brasil deve exportar mais. Nós exportamos menos no primeiro semestre. Então, espera-se que essa exportação arranque no segundo semestre. Você colocou um ponto muito bom, que os preços da tonelada de carne exportada caíram. Verdade. Mas se nós pegarmos o preço do boi em dólar, caiu muito mais do que o preço da tonelada de carne exportada. Basicamente, em dólar, nós estamos um pouquinho abaixo de dois anos atrás no preço da tonelada exportada e muito abaixo no preço do boi em dólar de dois anos atrás. Eu não tenho um número de cabeça aqui, mas é bem abaixo. Então, quando a gente olha a competitividade para a indústria que exporta, está muito interessante. A margem está muito boa. Então, eles devem estar tentando ou tem margem para baixar preço e conseguir botar para fora. O segundo ponto que eu acho muito importante e a gente colocar na nossa mesa e está observando a questão, quando a gente fala em... o frango é uma cadeia muito exportadora. Nós somos um dos maiores exportadores globais. Se você retirar da cadeia global a exportação de carne brasileira, você está retirando o maior player. Então, você automaticamente faz com que esses importadores busquem outras alternativas de proteína, além de buscarem outros fornecedores de proteína de frango. Então, no caso do Brasil realmente perder mercado, ele vai jogar mais carne interna, mas haverá uma certa compensação que é esse mercado internacional buscando por alternativas proteínas. Se a carne bovina cair um pouco de preço aqui, por causa dessa pressão, automaticamente nós ficamos mais competitivos ainda. Então, cada vez que cai aqui, mais atrativo nós somos em relação aos nossos concorrentes. Nós já estamos competitivos em relação aos concorrentes, mas nós podemos ficar mais competitivos ainda em relação a esses concorrentes, atraindo o comprador internacional para a compra no Brasil. O segundo ponto que pode aí beneficiar é uma redução dos confinamentos pela baixa atratividade e as desmamas de animais já ocorreram, os descartes de vaca ocorrem até agora julho, a partir de agosto esses descartes de vaca já começam a se reduzir, porque já começa a entrar no novo ciclo, as vacas que já emprenharam começam a ser retidas, então a gente começa a ter uma oferta de vaca menor. Então, tem dois players pelo lado da oferta, pressionando, que podem melhorar a partir de agosto, o confinamento e a oferta de vacas, pode diminuir os dois, e pelo lado da demanda, nós temos o player de poder ter uma demanda maior pela nossa carne, que poderia estar sendo mais consumida, e aqui dentro se você baixar mais o preço da carne bovina, ela também fica muito atrativa. Então, isso ajuda a segurar e a escoar essa carne, ajudando talvez, se essa oferta reduziu um pouco, a termos uma alta de preços para o segundo semestre aí, uma recuperação. Curtíssimo prazo, o frango ainda vai ter, o frango é uma cadeia rápida, né? Então, a partir do momento que ele tem uma queda de preço, fica desinteressante, ele destrói a cadeia, ele para de produzir muito rápido e isso gera também uma quebra de oferta um pouquinho mais à frente. Então, talvez o primeiro impacto de curtíssimo prazo, uma pressão baixista, mas a médio prazo, se esses fatores, essas premissas que eu estou colocando forem se confirmando, a gente vai ter talvez alguma reação de mercado mais para o final do segundo semestre. Do lado do bolso do pecuarista, tem um outro fator importante, que é a redução nos custos de produção, milho, farelo de soja, principalmente milho, que é usado, é componente da ração. Isso alivia um pouco a pressão para fechar as contas para o pecuarista? Excelente pergunta, Zaidan. A cadeia do milho é uma cadeia um pouco diferente, né? O grande comprador de milho, mais de 50% da compra de milho na cadeia é feita pela cadeia do frango, né? A cadeia do frango e suíno são grandes compradoras. A bovina é menor, mas ela compra também. Então, se você destrói a cadeia do frango, automaticamente você traz uma menor demanda para a proteína, para o milho e que pode baratear um pouco esse milho a curto prazo, né? Por outro lado, nós temos um cenário mais, um pouco mais a longo prazo, que é o quê? Essa possível guerra da Rússia, né? E a Rússia avisando que não vai mais cumprir com o acordo a partir do final do ano e vai sair do acordo de livre comércio desses grãos na zona do Mar Negro, né? Então, você vai ter essa falta de produtos internacionais e uma possível melhora de demanda aí de grãos do Brasil por esses outros países. A China também tem mudado sua política de forma a trazer, a estar interessada, ela era a grande compradora da Ucrânia e dos Estados Unidos, dessa região aí, dessa região da Rússia, Ucrânia e dos Estados Unidos de milho. E ela, já nesse ano, ela mudou a política, a gente viu a abertura de vários contratos para milho do Brasil e também primeiras importações da África. Então, agora, para 2024, a gente também espera que isso... Eles estão com uma política de adotar novos fornecedores, incentivar novos fornecedores. E o Brasil está competitivo. Se o preço do milho cair mais, o Brasil vai ficar mais competitivo ainda. Então, a médio prazo também, uma reação, talvez, da cadeia do milho. Nos Estados Unidos, já houve, por esse simples anúncio da Rússia, já houve uma elevação. Aqui no Brasil, como nós estamos com muita oferta, ainda não houve esse disparo. Mas, caso esses pontos se confirmem, a gente deve ter, então, preços maiores um pouco para o final do ano. A curto prazo, talvez um preço de milho estável, ou alguma pressão, caso o frango reduza a sua oferta. Alberto Pessina, que é fundador e diretor executivo, CEO da Agromove, é analista de mercado, conversando conosco aqui no Mais Pecuária. Ótima participação para nós aqui. Muito boa, elucidativa explicação do atual cenário. Muito obrigado, viu, Alberto? Obrigado a vocês, Aida, pelo convite e pela participação aqui com vocês. Obrigado. Agora são 5 horas e 14 minutos. Veja com Gabriel Borges, quais touros do Genética BR têm sêmen promocional até domingo. E a ação touros da semana traz linhagem Golias. Vamos trazer o primeiro touro na tela, vamos falar de qualidade, vamos falar de marmoreio. Ele é filho do grande tijolo, é o lote 232, o grande esplêndido do Golias, o pai dele, 751 de marmoreio, o touro de carne mais macia da raça Nellore e realmente está aqui numa condição de preço imperdível. Linhagem direta do grande tijolo, o grande esplêndido do Golias que você está vendo aí. Na sequência, quero trazer aqui o grande afiado. O afiado é filho da tesoura. Tesoura vaca 1001 de marmoreio, vaca de 41,41 de EGS, 116 de área de olho de lombo. Olha a máquina que você está vendo, afiado do Golias, numa condição de preço também imperdível para você. Na sequência, vamos trazer um touro, que é o lote 83, que de reduzido só tem o nome. É Jamanta, olha só, filho do grande Jamanta, né? Touro que vem de sangue aberto aí para você. Touro que foi muito utilizado, inclusive, esse touro que você está vendo na tela para fazer abertura de sangue na linhagem Golias. E na sequência, vamos trazer aqui mais um touro, só que agora de carácter mocho. Eu gosto muito desse reprodutor, porque ele é a síntese do bom trabalho, focado em marmoreio e em carcaça. Ele é simplesmente um filho do grande Estanho. Estanho é gigante para marmoreio. As métricas de avaliação do pai dele são excepcionais. E ele vem na linha materna da grande Delta III. A matriz mocha, linhagem do grande Lager do OB, olha ela na tela aí, que fez toda a base de plantel do Nelore mocho, do Nelore e do Golias. E para finalizar, vamos trazer o Salum do Golias, já que a habilidade materna é o que a gente precisa dentro do rebanho. Vamos trazer aí um touro que vem, filho da gringa da FSAT 914, vaca que enche um balde de 15 litros de leite. E aí eu estou falando de Nelore mesmo. Nelore com habilidade. Está aí a super doadora, mãe do Salum, a grande gringa do Golias, FSAT 914. E vamos lembrar da nossa regrinha aqui dos touros da semana, mínimo de 200 doses para compra e máximo de 100 doses por touro. Lembra que a ação touro da semana termina sempre no domingo. Não perde não. Depois do intervalo comercial tem a previsão do tempo e ainda hoje informações direto de Palermo, na Argentina. Segue até domingo a Feira Rural, uma das mais tradicionais feiras agropecuárias da América do Sul. Até já. 5h20, horário de Brasília. A hora das informações da equipe do Agroclima com a Julia Marques. Olá, Julia. Olá, Zaidan. Olá a todos que nos acompanham. Neste sábado, a frente fria que vinha avançando pelo centro-sul já atua no oceano e só deve provocar chuva na faixa leste, desde Santa Catarina até o sul da Bahia. De modo geral, não são esperados grandes acumulados, mas é uma chuva que pode ser registrada a qualquer momento do dia. Já nas áreas mais ao norte do país, o tempo segue instável devido à combinação entre calor e umidade, que é suficiente ali para provocar chuvas rápidas e isoladas, desde o Amazonas até o norte do Piauí. Enquanto isso, em todas essas áreas mais claras que vemos aqui no mapa, o tempo firme predomina com o sol entre poucas nuvens, devido à presença de uma massa de ar seco, que acaba por inibir a formação das instabilidades. E olha só, a umidade relativa do ar continua muito baixa sobre o Brasil central e na metade norte do país. À tarde, pode cair para 26% em Paracatu, 46% para quem mora em Pinhão, 32% em Borba e apenas ali 18% em Colíder. Considerado um estado, então, de atenção. Quanto às temperaturas, a máxima prevista é de 19 graus em Santo Ângelo, 30% em Montes Claros, 36 graus em Colíder e 35% em Caraúbas. Para quem mora em Rorainópolis, pode fazer 31 graus. Zaidan, vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Bom final de semana, até segunda. Obrigado, Julian. 5 horas e 22 minutos. Nós já mostramos aqui o convite do presidente da ABCZ para o Conecta ABCZ edição Sinop, que começou e segue, neste momento, na Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop, nossa parceira de eventos, né, Ricardo Nicolau? E tem uma série de técnicos, pecuaristas, produtores, para acompanhar as informações dos técnicos da ABCZ. E nós aproveitamos a presença de gente que está lá, neste momento, na Ricardo Nicolau, para destacar o assunto do momento. Além das informações que são passadas pela ABCZ, o destaque das conversas, neste momento, é o leilão que será realizado pela Ricardo Nicolau, neste domingo, às duas da tarde, horário de Brasília, com transmissão pelo Agrocanal. É o leilão virtual Rancho da Matinha, do grande pecuarista Luciano Borges Ribeiro. Ele está, neste momento, lá na Ricardo Nicolau, com o Adriano Edival Filho, e vai ter uma participação especial aqui com a gente. Muito boa tarde. Obrigado, Adriano. Um abraço, Luciano. Olá, Zaidan. Boa tarde a você. Boa tarde aos amigos que estão nos acompanhando agora ao vivo dentro do Mais Pecuária. É isso mesmo. Você vai vendo aqui a movimentação, né, rapaz? Muita gente, as pessoas já estão se organizando aqui para o Mais. Na verdade, é o primeiro, né, o primeiro Conecta ABCZ. É um evento, a gente vai ter uma rodada de palestras hoje muito interessante. Eu estou aqui agora com o doutor Luciano Borges Ribeiro, que vai trazer para a gente informações, porque, além de estar junto com a gente aqui no Conecta ABCZ deste ano, nós vamos ter o leilão da Matinha agora, nesse fim de semana, né, no dia 30, com transmissão do Agrocanal. Doutor Luciano, tudo bem? Seja bem-vindo. Casa cheia. O senhor está vendo essa movimentação toda aí. O evento da Conecta ABCZ, pelo jeito, um grande evento. Um grande sucesso. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que nos assistem. Você sabe que é sempre um grande prazer entrar na hora do programa do Zaidan. É um algo a mais, né? Um conterrâneo. É, conterrâneo nosso. Muito sucesso. Mas a programação da ABCZ aqui está um show. Eu acho que não vai caber todo o público que está aqui no recinto. Sem sombra de dúvida, como a gente brinca, né? Tem gente saindo pelo ladrão, né? Muita gente mesmo. Eu já quero aproveitar, inclusive, agora vamos falar um pouquinho dos touros da Matinha. Eu peço lá alguns reprodutores. Traz para nós, por favor, agora o lote 2. O lote 2 vem chegando lá para nós. Para você que está nos acompanhando. O leilão da Matinha, do Rancho da Matinha, é neste final de semana. Já neste domingão, você, amigo, é o nosso convidado para estar fazendo o seu cadastro, o seu catálogo, o guarda de entrada. Já ir revisando os lotes. Luciano, doutor Luciano, conta para mim. Torama está do jeito que o senhor gosta. Uma das melhores safras que o senhor, com certeza, já produziu. O Nortão, com certeza, o senhor está dispondo genética de boa qualidade. Genética que o senhor confia. O senhor está satisfeito com o que está ofertando para o Norte do Mato Grosso? Olha, nós estamos desembarcando aqui no Mato Grosso pela primeira vez. E se a gente vier aqui com um gado que não seja de muita ponta, a gente deixou a imagem muito ruim. Então, o que a gente fez foi apartar um lote especial para trazer aqui o que a gente tem de melhor da safra. Vocês vão assistir o leilão no domingo e no domingo da expo genética nós vamos ter um leilão lá também em Uberaba. Vocês vão ver que o padrão de touro é o mesmo padrão. Para quem, a gente fala bastante, porque assim, a moeda do produtor, ela é o bezerro. Ela é o que faz girar o dinheiro dentro da fazenda, na propriedade. Mas as fêmeas são a maior herança genética que fica na fazenda, doutor Luciano. E assim, o senhor, quando faz essa genética, quando produz essa torama, o senhor tem essa preocupação, não só nos bezerros, mas também nas fêmeas? Não, eu acho que é bom criador aquele que tem boas matrizes. Criador que não tem boa matriz não vai a lugar nenhum. Então, o propósito da nossa seleção é muito voltado para a qualificação da matriz. Tanto na área reprodutiva, como na parte de genética de desenvolvimento, quanto de mantença. Você vê que essa safra nossa de 2020 já consumiu 30% a menos que nossa safra de 2010. São 10 anos aí que nós conseguimos reduzir a mantença em 30%. Isso quer dizer o seguinte, se eu uso a genética matinha, além de você ter os melhores desempenhos, melhor habilidade materna, melhor stayability, enfim, as características produtivas, você vai ter muito menos custo. Fazer mais com menos. Exatamente. O que sobra no bolso da gente é o que a gente produz menos um custo para produzir. Sem dúvida, doutor Luciano, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu gostaria que o senhor fizesse um convite, então, para quem está nos acompanhando agora de casa, acompanhando o Mais Pecuária. Convite para o leilão, por favor. Olha, eu queria aproveitar essa bela oportunidade para deixar aqui um convite para todos vocês para acompanhar o nosso leilão, domingo agora, depois de amanhã, a partir das duas horas, horário de Brasília, no AgroCanal. Então, acho que vocês vão ficar satisfeitos com o que vão vir. Sem sombra de dúvida, pessoal, é neste domingão pelo AgroCanal, é a Fazenda, o Rancho da Matinha, trazendo boas oportunidades de negócio para você que está nos acompanhando. catálogo, ordem de entrada, vídeo dos lotes, qualquer informação, é só manter contato com a Ricardo Nicolau. Doutor Luciano, fica aqui o nosso muito obrigado, viu? Zaidan, sim, a gente encerra por aqui. Um forte abraço a você, os amigos que estão sempre nos acompanhando. E daqui a pouquinho, começa o Conecta BCZ aqui na Ricardo Nicolau Leilões. Até mais, tchau, tchau. Beleza, está bem prestigiado isso aí, hein? Que beleza, sucesso para vocês. Luciano, obrigado, sucesso para você no leilão. Obrigado, Adriano. Sucesso a todos. 5 horas e 30 minutos. 31 minutos, agora o comentário de Antônio Resch. O Resch vai falar do seguinte assunto. Enquanto se discute o dinheiro para o agronegócio, no segundo semestre deste ano, no Congresso Nacional, que volta a trabalhar na segunda-feira, a pauta é o orçamento de 2024. Esse descasamento, segundo o Resch, dificulta a definição do crédito para o agro. O Resch, muito boa tarde. Eu falei que o Congresso volta a trabalhar segunda, não. É terça. Mas sempre trabalha a partir de terça mesmo. Depois do recesso também. Muito boa tarde. Por que esse descasamento dificulta a situação, hein, Resch? Olá, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Bom, eu vou fazer uma resenha muito rápida antes de falar do assunto principal. Em primeiro lugar, meu WhatsApp foi inundado hoje com mensagens do Dia do Agricultor. Então, mando meus parabéns a todos os agricultores. Segunda notícia, não posso deixar de me solidarizar com os familiares das vítimas desse terrível acidente, Palutina, no Paraná, na Cevale. Então, vai aqui a minha solidariedade e a minha tristeza pelo fato que aconteceu. Em terceiro lugar, eu recebi também pelas redes aí a notícia de que tinha sido resolvida a questão do frango no Japão e agora há pouco no Valor Online, foi confirmada essa notícia. Então, parabéns às autoridades brasileiras por isso. Bem, vamos ao crédito. Não, é o seguinte, Jorge. Por exemplo, até o mês passado, uma novela para a definição do que vai de dinheiro para o agro, seja para as grandes empresas, médias ou pequenas, familiares. E está se discutindo praticamente o dinheiro que vai ter para o segundo semestre, para julho, que está acabando, até dezembro. Por quê? No ano que vem tem um outro orçamento e as coisas mudam com esse outro orçamento. E o agro fica um pouco meio de fora da definição que vai ser feita agora do orçamento 2024. Então, esse descasamento, ele cria uma série de problemas, porque às vezes uma definição aqui, chega no outro orçamento, tem conditigenciamento, essas coisas todas de orçamento, e o agro acaba ficando pressionado e fica aquela coisa de ficar procurando dinheiro para o dia a dia. Quer dizer, dinheiro para o almoço, depois tem que correr atrás do dinheiro para o jantar. Então, esse descasamento não é um assunto muito falado. A única ministra que tocou nesse assunto foi a grande senadora que vocês têm aí pelo Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina. O agro precisaria ter, e já não é sem tempo, porque o agro, o negócio brasileiro é muito profissional, precisaria ter um plano safra mais detalhado para mais tempo, não de ano em ano. Uma coisa de dois anos foi o que a Tereza Cristina tentou retilar, mas não foi para a frente. Ou então, como fazem os Estados Unidos, que tem a lei, lei agrícola, não vou falar nenhuma palavra em inglês hoje, a lei agrícola, que ela é refeita a cada cinco anos. Aí você define, você dá uma visão um pouco melhor para o agricultor. Tem culturas que você planta e não colhe no mesmo ano. Você vai comprar uma colheitadeira, é uma coisa de milhões, custa uma fortuna. Então, para se planejar ano a ano, dia a dia, é muito complicado. Então, esse orçamento, agora nós temos lá, definiu até o fim do ano. O ano que vem é outro orçamento, mesmo tendo definido esses 364, 365 bilhões para o plano safra. Quando começa outro ano, começa outro orçamento. E aí tem todas aquelas entradas e saídas políticas, alterações. O agro-brasileiro já não é sem tempo, precisa de um plano maior. Um plano de dois ou três ou quatro anos, seja lá quanto for definido. Durante daqui de 2023 a 2027 a 2028, as regras serão assim. A taxa de juros para investimento será Selic menos 2, por exemplo. E vai alterando, quando tiver alguma coisa muito complicada, vai alterando. Não dá mais para ficar definindo o dia a dia. Bem, é complicado isso, mas eu posso voltar a falar. Por hoje é só. Boa ser, bom fim de semana aí para vocês. E até segunda-feira. Muito bom. Obrigado, Antônio Resch. Bom final de semana para você também, aí em Santos. E até segunda. Cinco horas e 36 minutos, o Resch já tocou nesse assunto. O Brasil conseguiu avançar nas negociações com as autoridades do Japão sobre a liberação das exportações de frango pelo Brasil. Elas ficaram temporariamente interrompidas após os casos de gripe aviária em aves silvestres aqui no Brasil. Reportagem de Flávia Rabelo. O Ministério da Agricultura divulgou informações nesta sexta-feira sobre os primeiros resultados da missão brasileira em Tóquio, que acontece desde quinta-feira. O ministro Carlos Fávaro se reuniu com o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão, Tetsuro Nomura, nesta sexta-feira, para tratar especialmente sobre o protocolo de influência aviária a fim de tentar avançar na liberação do plantel brasileiro de frango para exportação. Segundo o ministro Fávaro, foram feitas tratativas diplomáticas e técnicas, o que possibilitou o ajuste no protocolo. O avanço, segundo o ministro, foi que o governo japonês considerou manter o embargo somente nos municípios onde surgiram os casos de gripe domésticas. Antes, o embargo atingia todo o Estado. Além da gripe aviária, o ministro da Agricultura também tratou de negócios. Quando um país e o outro vendem aquilo que tem potencial e uma proporcionalidade na busca da paridade, equilibrando o jogo comercial. Mas, infelizmente, o Brasil e o Japão têm uma relação comercial menor do que já era há 10 ou 15 anos atrás. Tivemos uma relação comercial da ordem de 20 bilhões de dólares por ano, paritária, mais ou menos paritária, e hoje ela se resume a 10 ou 12 bilhões. Por isso, então, estivemos com essa delegação, na busca de ampliação, trazermos oportunidades do Brasil para cá e também recebemos e conhecermos oportunidades do Japão para o Brasil. De Brasília, Flávia Rabir. O Brasil deve exportar cerca de 4 milhões e 200 mil toneladas de carne de frango este ano. Do total, cerca de 10% devem ser embarcados para o Japão. Os números ficam em xeque, ou ficaram em xeque, após o registro de mais de 60 casos de gripe aviária em aves silvestres aqui no Brasil. As ocorrências, como nós já dissemos, levaram o Japão a suspender temporariamente as importações. Ontem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já passou pela Coreia, pelo Japão, segue para países da Arábia, do Oriente Médio, melhor dizendo, gravou um vídeo distribuído nas redes sociais, em que diz que nesse período, nessa missão brasileira pela Ásia, houve muitos avanços. Nós separamos alguns trechos, vamos rever. Finalizamos a etapa da Coreia do Sul na nossa missão internacional. E já com boas notícias aos nossos exportadores, à nossa indústria, ao povo brasileiro. O reconhecimento do governo daquele país para a regionalização da gripe aviária, caso aconteça, é em criatórios comerciais. É um grande avanço e isso permite a gente ter tranquilidade de continuar fornecendo a Coreia do Sul com muita fluidez. Outro assunto importante que nós buscavamos há anos, que era uma auditoria da Coreia do Sul na nossa produção de suínos e bovinos, sem febre afetosa, sem vacinação. Com isso, vai poder abrir o mercado do Rio Grande do Sul, do Paraná, Rondônia, Acre e outros estados brasileiros. Esse evento, a auditoria acontecerá em novembro, já confirmada pelo governo da Coreia do Sul e tenho certeza que ampliaremos os negócios com eles. Pois é, essa visita, a partir de novembro, ao Brasil, será de caráter técnico a regiões brasileiras, com criações de suínos e também bovinos. O anúncio que o ministro nos passa dá uma sinalização importante, a de que, após essas visitas, os estados que já são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, como área livre de afetosa sem vacinação, terão amplo mercado, ou potencial de mercado para a proteína animal produzida por eles. E esses estados são o seguinte, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre e partes do Amazonas e também de Mato Grosso. João Pedro Coutidias está aqui para comentar essas informações. Tudo bem, João? Tudo bem, Zadar. É importante, a Coreia é um grande importador de carnes. E o Brasil não tinha acesso a esses mercados. A carne suína é um mercado importante para nós, a aves, e principalmente a carne bovina. Esses países asiáticos usam muito a carne bovina para dar tempero, para dar mais sabor nos pratos, que usam muito vegetais. Você vai num bostro chinês, por exemplo, você vai comer a carne bovina, ela usa uns pedacinhos de carne para dar sabor. E a Coreia é um grande importador, deve ser entre os quatro maiores importadores de carne bovina do mundo, e que o Brasil não tinha acesso. É importante essas auditorias para mostrar ao mundo a qualidade da sanidade brasileira. Hoje, o Brasil tem um modelo de controle muito bom. E, principalmente, também mostrar como é que se produz aqui no Brasil. Lá fora, os concorrentes nossos, ou mesmo aqui no Brasil, essa quinta coluna que fala mal do Brasil, aqui dentro do Brasil, fala mal do agronegócio, quando nós temos um exemplo a mostrar ao mundo. O país que mais cresceu a produtividade em grãos nos últimos 20 anos foi o Brasil. Por quê? Porque nós incorporamos uma área que, em vez de fazer uma safra, estamos fazendo duas safras, é regra geral. Se você só pegar a soja, que é a principal cultura, 43, 44 milhões de hectares, aí depois você vem milho, vem trigo, cevada, soro, tem uma série de outros produtos que são plantados a posterior da soja, no mesmo ano, agrícola. Então, isso é sustentabilidade. O Brasil é um país que está evoluindo nessa questão de produtos naturais para fertilizar o solo. Remineralizadores, fosfato, silicatos e potássio, uso de micro-organismos. O Brasil também é outro que está na pole position. Isso é importante nesses países asiáticos. A Coreia do Sul é um exemplo. É um país que saiu da guerra da Coreia arrasada e hoje é uma potência, tecnologia, indústria, etc. Então, eles são países que têm poder de compra, têm renda e que a população vai viajar muito para o exterior, e aprendeu a comer carne bovina. Esse é um país que tem que ser alvo nosso. Nós temos que fazer um esforço para mostrar para eles como é que nós produzimos e também para abrir esse mercado que nós estamos fora praticamente. Outro fator importante no Brasil, que tem ocorrido já há muitos anos, é a transparência dos governos brasileiros em apontar quando há algum tipo de problema, aquele caso atípico de vaca louca, imediatamente é informado. Essa questão da gripe aviária também imediatamente é informada. Isso pesa muito favoravelmente ao Brasil. E é um avanço também essa questão da regionalização, porque é absurdo, no caso dessa doença degenerativa do cérebro, você ter lá um animal, um animal lá no Pará, trancar toda a exportação do Brasil. Tudo bem, se deu problema, vamos isolar a área, vamos verificar, vamos fazer auditoria, vamos ver tudo que tem que ser feito. Agora, não tem razão dele, nós estamos, a distância daqui do Mato Grosso do Sul para o Pará é 2 mil quilômetros, e tranca aqui no Mato Grosso do Sul, tranca em outros estados. Então, isso não, essa regionalização tem que ser uma bandeira. Eles já conseguiram, no caso das aves, tem que conseguir também na carne, no caso suíno, no caso de coisas. vá que por uma desgraça qualquer, uma doença dessas venha para o Brasil, o Brasil com a sua dimensão continental, ele teria que ter, bom, tudo bem, deu problema no Espírito Santo, isola o Espírito Santo, vê o que vai fazer lá, mas não pode afetar a produção de aves no Rio Grande do Sul, Paraná, Paraná, porque não tem, não tem ligação, não tem nenhum ponto que possa comprometer a questão sanitária. Então, esses são importantes, esse trabalho que o ministro está fazendo, ótimo, e é bom que ele faça isso mesmo. E, principalmente, o Brasil tem que ser uma política, aí não é só do ministro, Zedan, tem que ser toda a cadeia do agronegócio, mostrar ao mundo como é que nós produzimos. O pessoal desconhece, quando, um exemplo mais clássico que tem, o cara da COP26, lá da Glasgow, quando veio no Brasil, ele ficou impressionado com como é que nós produzimos, o que nós fazemos, a nossa sustentabilidade, nós somos o maior produtor de soja do mundo, segundo o maior os Estados Unidos. Nós não usamos adubo nitrogenado na soja, o americano usa, nós usamos biologia, usamos a vida para fixar nitrogênio e fornecer para a soja. Isso, do ponto de vista de mudança climática, tem um papel fundamental, porque, quando você usa fertilizantes sintéticos, você corre o risco de eles transformarem em óxido nitroso, vai para a atmosfera, causa um dano incalculável. E nós não, nós temos que mostrar ao mundo isso permanentemente, não é? Não pode ser uma ação isolada. Só na época da COP. Tem que ser, é, tem que ser 365 dias por ano. O nosso, as nossas embaixadas, elas têm que ser postos avançados para mostrar ao mundo como é que nós produzimos. Obrigado, João Pedro. Bom final de semana, junto às crias lá em São Gabriel do Oeste. E quantas, quantas cabeças já são? Não, 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 não. Quantos milhares de cabeças já são? Não, não, não. Estou muito longe de milhares, dezenas. Mas está indo bem, está começando a parir a vacata, a vacata está em bom estado. É, é cuidado, né, Zé, pasto. Acho que isso é o objetivo de todo, independente do tamanho, pequeno, médio, grande, tem que se preocupar com pasto. E isso é que eu faço mais lá. Valeu, João. Bom final de semana. Obrigado, bom trabalho. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem as informações do sétimo leilão de touros genética do Paraná. Até já. O canal do Boi transmite na terça-feira que vende a primeiro o sétimo leilão de touros genética do Paraná. Serão 70 reprodutores Nelore avaliados. Realização Conect Leilões. Agora direto de Londrina, onde está a Conect, norte do Paraná, uma apresentação do gado para você. Muito boa tarde, Luiz Alberto Tomé. Muito boa tarde, meu amigo Jorge Zaidan. Muito boa tarde a você, telespectador do canal do Boi. É isso aí. Na terça-feira próxima, agora dia 1º de agosto, a sétima edição do leilão touros genética do Paraná. Transmissão pelo canal do Boi a partir das 20 horas. Aí atrás, no fundo, está passando algumas imagens para você ver aí, como o Zaidan falou. São animais bem avaliados, mas também com um biotipo muito agradável, um biotipo frigorífico, biotipo de carcaça, costelas profundas, arqueadas. Olha aí esse filho do Diff que vai passando na tela aí. Temos vários touros aí. Esse daí é um dos destaques que nós vamos chamar já já para apresentar para os amigos. Mas antes de entrar na apresentação dos touros, eu quero lembrar novamente o criador da Rondônia, é o criador do Acre, criador dos estados aí que estão barrados por causa da vacinação de afitosa. Os animais estão localizados no Paraná, portanto, os animais entram nos seus estados, entendeu? E nós já temos frete, já vamos ter rota aí para entregar esses animais aí para você, ok? Sem mais delongas, traz para mim o lote número 1. Vamos mostrar essa qualidade aí. Trata-se de dois grandes criatórios, a Fazenda Ângelos, do Marcel Turoni, e a Fazenda Campestre, da nossa autoridade maior, seu João Gatti e o Ricardo Gatti, que ofertam para nós aí 70 reprodutores aí, avaliados pelo PMGZ e, no caso da Fazenda Ângelos, avaliados pelo PMGZ e também Geneplus Embrapa. Costume FIV da Ângelos é o lote número 1 que está na tela. Touro provado, repassou o plantel da Fazenda Ângelos e está deixando uma produção maravilhosa lá. Já vou pedir para a nossa equipe técnica lá já posicionar, colocar a produção dele aí para o amigo de casa ver. Esse touro está um espetáculo, gente. Está produzindo muito bem, tanto machos como fêmeas, tá? O Marcel, confesso para o amigo, eu que vou lá e faço a partação desses animais, confesso para o amigo que ele ficou até arrependido de ter colocado esse touro à venda. Mas ele diz, já que já tinha colocado, já tinha sido divulgado, agora não tem como tirar. Então está aí, Costume FIV da Ângelos, essa daí é a produção dele, com várias vacas da Fazenda aí, tem vacas de todos os pedigris aí, tem IZ aí, tem regenética aditiva, com vários plantéis aí está dando muito certo, tá? Costume FIV da Ângelos, um filho do general, traz o touro de novo para nós na tela, um filho do general da Mundo Novo, na candeia da Ângelos, que vai a Renvôculo, tá? 23,44 de IABCZ, portanto ele é um DK1, 32,22 de IQG, com percentil de 0,5%. 880 quilos, 42 centímetros de circunferência escrotal. 880 quilos nessa carcaça enxuta, né? Estava trabalhando, viu? Esses touros do Marcel aí, o trato foi pouquíssimo, não teve 50 dias de trato nessa tourama. Então a tourama está apresentando o que realmente ela é, tá? Com isso, beneficia o comprador também, que chega na Fazenda e a taxa de adaptação é zero. Já vai desembarcar do caminhão, já vai direto cobrir vaca, já, tá? Lote número 1, então, é o Costume FIV da Ângelos. Traz agora pra mim o lote número 5, traz pra cá o lote número 5, Crupieda Ângelos, um filho do rei em futuro, numa vaca Bitello DS, tá? 15,95 de IABCZ, DK1, portanto, também. Aliás, a maioria dos animais aqui da Ângela é DK1, viu? 21,17 de IQG, top 6%, com genômica. 702 quilos, 36 centímetros de circunferência escrotal. Eu gosto sempre de falar, nós estamos vendo o animal, a vida como ela é. Esses animais teve pouquinho tempo de trato e o animal tá com uma carcaça exuberante, com um score corporal desse. A prumos corretíssimo, não tem nem o que falar, né? Um racial também, muito bom também. Lote número 5, é o Crupieda Ângelos. Traz pra mim agora o lote número 15, traz pra cá o lote número 15, o Cusco da Ângelos. Faço questão de apresentar esse animal, que esse touro aí é o maior índice dos touros do nosso leilão, tá? É o maior índice dos touros do nosso leilão. Um filho do rei espião, numa vaca rei caldo negro. 29,97 de IABCZ, portanto, ele é um DK1. 48,26 de IQG, com um percentil de top 01, meu amigo. 806 quilos, 40 centímetros de circunferência escrotal. Cumprido, top demais, hein? Agora pode trazer pra mim, participação da Fazenda Campestre, o lote 35. Traz pra mim o lote 35, o Toró da Campestre, um filho do rei em Diffi, um vaca Powell da Campestre, 676 quilos, 33,5 de circunferência escrotal, DK1. Elite, pras características de área de olho de lombo e marmoreio. Isso daí são medidas ultrassonográficas, tá? Ultrassonografia de carcaça. Último lote da nossa apresentação, traz pra cá que eu quero ver o lote 36. O lote 36 é um touro que me agrada demais também, essa Torama já é uma Torama mais jovem, né? Fechando dois anos agora, né? No mês de julho, mês de agosto. Lote 36 na tela, Juvo T.E. da Campestre, um filho do artilheiro, FVC, numa vaca Murano da Campestre. 12,29 de IABCZ, DK1, portanto. 684 quilos, 34 centímetros de circunferência escrotal. Uma carcaça, uma costela profunda, arqueada, uma musculatura de posterior bem evidente. A linha de períneo dele cumprida, né? E a musculatura descendo até a linha do jarrete. Ele é elite pras características de área de olho de lombo e marmoreio também, tá? Com isso, cortamos aqui a nossa apresentação. Já deu pra mostrar um pouco pros amigos aí do que vai ser ofertado na próxima terça-feira. Anote aí na sua agenda, dia 1º de agosto, com transmissão pelo canal do Boi, a partir das 20 horas. É a sétima edição do Leilão Genética Paraná Touros, meu amigo Jorge Zaidan. Valeu, obrigado Luiz Alberto Tomé. Forte abraço a todos. A Conecte Leilões. Agora, 5h56, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou hoje pela manhã em Goiânia de uma reunião com empresários do agronegócio, indústria e comércio. Na pauta, o ministro conversou sobre demandas, perguntou sobre as demandas do setor. Informações de Ana Paula Bellini. O auditório da Assembleia Legislativa de Goiás ficou lotado com representantes do setor do agronegócio e da indústria e comércio de todo o estado. O vice-presidente Geraldo Alckmin ouviu e respondeu as demandas apresentadas por eles. O imposto, respondendo já a questão do Sandro Mabel, não tem como reduzir do dia para a noite, mas também deve aumentar. Então, deve ter sim na reforma tributária uma trava. O objetivo não é aumentar, mas sim simplificar. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que está no Japão, também participou de forma remota da reunião. O apoio da comercialização será de 5,5 bilhões de reais. Na medida que a safra for terminando, nós queremos que apoie a área de suavento, certamente teremos tempo e perdem também, como já tivemos nos outros governos, o presidente Lula e o presidente Gilberto. Durante a reunião, além dos temas como o plano safra, capacidade de armazenamento e até invasões de terra, a reforma tributária foi discutida com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A reforma tributária que tem sido criticada pelo governador Ronaldo Caiado e entidades do setor que alegam a falta de transparência na alíquota de impostos. O que nós queremos é debater a reforma tributária, não é questão de si. O que nós queremos é ser ouvidos. Esse é o que eu consigo, ser ouvidos. Agora, a pessoa redige um texto e você fala alguma coisa a mais, aí você já encontra, é difícil. A reunião foi articulada pelo senador goiano Jorge Cajuru, que informou durante o encontro que Goiás vai receber, com o apoio do governo federal, novos investimentos em rodovias e aeroportos. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Segue em Palermo, na Argentina, a Exposição Rural 2023, uma das mais tradicionais feiras agropecuárias da América do Sul. O nosso companheiro Carlos Alberto Silva, o Carlão da Publique, participa do evento. E a partir de hoje, aqui no programa, uma participação especial, direto da região metropolitana de Buenos Aires. Fala, Carlão! Ô, Zaidan, aqui é o Fala Carlão, falando direto aqui de Buenos Aires, direto da exposição, da tradicionalíssima exposição de Palermo. Gente do céu, isso aqui é uma elegância só, a turma aqui presente, muita gente realmente participa, as famílias. Eu vou mostrar pra você, exclusivamente, tudo que tá acontecendo aqui, direto de Palermo, hoje, pra você rodar aí no seu programa. É o seguinte, ó, aqui é onde fica a antessala aqui do julgamento das raças. Hoje, por exemplo, o julgamento aqui da raça Angus tá acontecendo aqui, que é a principal raça da Argentina, tá acontecendo aqui na pista principal. E isso que vocês estão vendo aqui, que o Júlio tá mostrando pra vocês, é a antessala da pista de julgamento. Ou seja, os animais que vão entrar nas próximas categorias. Vamos andar aqui, vamos mostrar mais coisa pra vocês, viu? Vamos que vamos! Muito bom, então a partir de hoje, nós teremos a participação especial do Carlão, direto da Argentina. A feira termina domingo, mas o Carlão preparou várias reportagens que serão exibidas na semana que vem, exclusivamente aqui no programa. O estado do Rio Grande do Sul, mudando um pouco o nosso assunto, decretou hoje, de forma preventiva e conforme recomendação do Ministério da Agricultura, estado de emergência zoossanitária em todo o território gaúcho. E a razão é a mesma que foi usada pra adotar essa situação de emergência em outros estados brasileiros. Prevenção da gripe aviária. Veja na reportagem. O governo do estado acaba de declarar estado de emergência zoossanitária pra agilizar as medidas de proteção e prevenção à nossa avicultura. Esse é um procedimento que foi recomendado na semana passada pelo Ministério da Agricultura. Alguns estados já fizeram esse decreto e o Rio Grande do Sul vinha avaliando com cautela, até porque a nossa situação em relação à influenza viária, ela no momento está sob controle e todo um monitoramento bastante efetivo nas regiões mais sensíveis do estado de acesso de aves migratórias. Também o estado não tem detecção de influenza viária em aves de subsistência ou domésticas e mantém o seu estado de alerta permanente no sentido de ficar atento a qualquer tipo de manifestação em relação à influenza viária. No que se refere às diretrizes desse decreto, ele é um decreto que serve para dar celeridade na liberação de recursos da União, no caso de necessidade de haver algum tipo de emergência sanitária, e é uma medida de preparação, é uma medida que ajuda o estado a ficar mais proativo ainda em relação às medidas de contenção e medidas de proteção em caso de algum foco. Então, para tranquilizar a população do estado do Rio Grande do Sul, para tranquilizar todos aqueles que trabalham no setor, ou aqueles que têm as suas aves de subsistência para consumo doméstico, que o estado se mantém... Esse é o José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura. Seis horas e dois minutos, intervalo comercial. Na sequência, tem o De Olho na Fazenda, CV Nelore Mocho. Até já! De Olho na Fazenda, CV Nelore Mocho, ao vivo, direto da Fazenda Santa Gina, em Presidente Epitácio São Paulo, venda a preço fixo de reprodutores e matrizes Nelore Mocho P.O. de Carlos Viacava e família. Nosso companheiro José Cunha está na Fazenda e vai comandar a apresentação e a venda também, não é, o meu caro Zé Cunha. Boa tarde! Olá, Zaidan! Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Mais Pecuária. É isso mesmo, viu, Zaidan? Nelore Mocho, CV aí, nesses últimos dias, né, trazendo uma oferta, né, muito grande, né, de reprodutores e também de fêmeas, e muitos desses animais, Zaidan, já foram comercializados. Então, eu gostaria de lembrar a você que está nos acompanhando agora, que a partir de agora nós vamos ter aí uma hora de apresentação pra você poder olhar, escolher o seu lote e entrar em contato com as mesas operadoras da MB Leilões e também da Leilô Sul pra confirmar a sua compra, porque senão você vai perder, meu amigo. Então, é isso. Eu vou agora chamar o Gabriel Borges, nosso companheiro, que já está pronto, ele que vai comandar essa apresentação, junto com toda a equipe que já está posicionadinha na mesa ali. Gabriel, mais uma hora aí pra o pessoal que está em casa, o pecuarista aí, poder ficar de olho, né, e adquirir aí o Nelore Mocho, CV, a preço fixo, porque, afinal de contas, está acabando, né, Gabriel? Boa tarde, Zezé Cunha. Boa tarde, meu amigo Jorge Zaidan, que está lá em Campo Grande. Lá no Estúdio do Jornalismo. Um grande abraço a toda a equipe aí do SBA, que está nos assistindo, nos acompanhando, junto com a audiência aqui de Carlos Viacava. Está aí, aqui do meu lado esquerdo, daqui a pouco vai abrir a geral, vocês vão ver que mesa bem feita que nós temos aqui hoje. Mas é isso mesmo, Zezé, você falou aí tudo, meu amigo, porque nós estamos aqui a preço fixo, são os últimos dias, nós começamos no último dia 19, já 10 dias se passaram, hoje é o décimo dia, vigésimo dia 28 do sete, está faltando aí três dias para a gente terminar o evento. Então, nós temos hoje e amanhã para confirmação. Então, eu peço que você nos acompanhe, inclusive nós vamos ter uma agenda especial no sábado, nós vamos falar disso daqui a pouco. E aqui na mesa, eu quero trazer aqui, abre para mim, Edmilson, a mesa, porque aqui do meu lado esquerdo está 37 anos de história, está aqui Carlos Viacava, está aqui do meu lado direito está o Murilo Barros, do lado esquerdo, lá na ponta, está o meu amigo Marcos Soriano e o Cadão. Vamos começar pelo Cadão aqui. Cadão, mais uma apresentação, mais uma hora aí de apresentações a preço fixo, mas a gente quer ressaltar para o pessoal, para não deixar passar essa oportunidade do preço fixo, porque corre o risco de perder o lote no leilão. Boa tarde, Cadão. Boa tarde, Gabriel, boa tarde aos amigos que nos acompanham aí pelo canal do Boi. E esse ano, quando nós fomos fazer aqui a tabela de preços, a gente respeitou muito o mercado. Então, eu acho que assim, os animais que estão aqui com preço fixo, estão no preço muito dentro da realidade. Então, às vezes a pessoa fica esperando, achando que o leilão vai dar alguma oportunidade melhor, mas aqui você pode já garantir, dentro dos preços, bastante com o pé no chão, ótimas compras. E aqui você tem a facilidade de poder olhar com calma, apartar, ver de novo, analisar, pedir uma consultoria, uma assessoria nossa. Aqui nós estamos à disposição, equipe CV, o doutor Rodolfo está chegando daqui a pouquinho por aqui. Então, eu acho que ainda tem muito as vantagens do Diogo na Fazenda, e com o preço bastante dentro da realidade. Então, vejam aqui, acompanhem o nosso desfile, que a gente vai mostrar muita qualidade para vocês. Maravilha. Eu quero só passar aqui um pouquinho a palavra para o seu Carlos Viacaba, porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Fazenda Santa Gina, sempre nos recepcionando muito bem, e ele quer dar um recado, convidar o pessoal para realmente aproveitar os últimos momentos aqui do Diogo na Fazenda a preço fixo, não é, seu Carlos? Obrigado, Gabriel. Estamos aí, finalizando, hoje e amanhã, finalizando essa etapa de venda da fazenda, para os nossos leilões, que sendo domingo, touros, e segunda-feira, as matrizes. Tudo no canal do Boi, estamos no fim, mas hoje e amanhã, você aproveita para comprar antecipadamente, sem ter que se preocupar com o leilão, o da lance, o da lance, pode comprar agora com tranquilidade, você pede lote, tem tudo no computador, na sua casa, você tem tudo aí, é só olhar, acessar facilmente, aí todos esses contatos, que nós já mandamos, você pode escolher com calma, olha, pede, telefona para Leilão Sul, para MB Leilões, para qualquer desses telefones que estão na tela, e pede o lote que você quer ver, a gente mostra, comenta, discute com você, enfim, temos uma disposição aqui, conto com você, obrigado. É isso aí, seu Carlos Viacava, vamos trabalhar então, vamos trabalhar então, e trazer tudo na tela, eu já queria começar com o lote número 7, já vamos começar embalado, prateleira de cima, um filho do Eco, é um touro espetacular, que está chegando aqui na tela para você, olha só a magnitude, desse trabalho, de 37 anos de seleção, de Carlos Viacava, e eu só queria, aqui parafrasear, o meu amigo Murilinho Barros, Murilinho Barros, por quê? Porque ele falou, tem, está rodando aí um post na internet, ele, na beira do coxo ali, dos touros, e ele falou uma frase, que é a síntese do trabalho, do Nelore C.V., ele falou o seguinte, pequenininho daquele jeito, espuleta, ele falou, se é Nelore, é mocho, se é mocho, é C.V., se é C.V., é Carlos Viacava, então, parabéns para o Murilinho, o Murilinho conseguiu, naquela tenra idade, sintetizar os 37 anos de trabalho, de Carlos Viacava, não é, Carlos? Carlos? É, Gabriel, e olha, Gabriel, esse é um moleque danado, puxou o pai e a mãe aí, trabalhador, está sempre atento aqui, mas eu queria dizer uma coisa, aí está vendo aí, eco de C.V., nós estamos hoje, falando muito, falamos já demais, do Jaguarari, do Diago, de tantos touros famosos, agora, hoje é o ano do Comodoro, do Bug, mas está aí, você vai ouvir muito falar, do eco de C.V., que é outra grande revelação, touro de central, da reprodução programada, e está aí, apresentando agora, os seus primeiros filhos, é uma maravilha de touro, pode confiar no eco de C.V. É, e está aí, vem numa linha materna, muito forte, de um touro líder de sumário, o REN F22, esse touro, traz só 21 meses, já tem 620 quilos, vem embalado aí, com 35 de C.E., genômico, um touro que é genotipado, e é impressionante, aquilo que a gente vê, aqui no trabalho de Carlos Viacava, ele é um top 4% na NCP, aqui, o trabalho mais forte, aqui, é dentro da NCP, também traz o programa, de melhoramento genético, do PMGZ, então, esse touro, ou cada um, ele integraliza, os dois maiores, e principais sumários da raça, a NCP e o PMGZ, porque ele vem forte no PMGZ, até para a DEP, aqui de área de olho de lombo, ele é um top 1%, ele traz 17,44 de índice ABCZ, E tem uma linhagem materna aqui, muito interessante, essa filha do F22, pariu aos 26 meses, e a avó desse touro, pariu aos 23 meses, quer dizer, ele já é filho e neto de superprecoce, todas as duas matrizes do rebanho, que estão parindo e produzindo, e ele tem, isso aí expresso na sua stayability, ele tem top 9 dentro da NCP, o MGT é dele top 4%, as DEPs de peso também, é um grande destaque, DEPs de carcaça, ele é extraordinário, é top 1% para a área de olho de lombo, top 2% para marmoreio, e ele é também um touro bom para maciez de carne, e o rendimento de carcaça aqui, peso de carcaça quente, mais de 10 kg de DEP, realmente um touro muito impressionante, e na ABCZ, ele é DECA 1 para 12 características, realmente um touro, com uma régua muito, muito equilibrada. Nós vamos pedir para trocar para o lote número 8, mas nós queremos evoluir nessa conversa, até trocando uma ideia aqui, com o seu Carlos Viacaba, é diferente de quando você pinça num criatório, né, seu Carlos, um indivíduo que tem características de superprecoce, é um indivíduo mais jovem, chega primeiro, então não tem aquele filho que cresce na frente, então, às vezes você tem, dentro de um criatório que não faz um processo de seleção, que o senhor faz, para a precocidade, aparece esporadicamente alguns indivíduos, mas nós temos aqui um trabalho de seleção, e eu conversando com o seu Carlos, a gente falando, é arrumado mesmo, e a gente falando aqui, que nós temos aqui gerações, gerações de matrizes e touro superprecoce, então são, ele é filho de superprecoce, ele é neto de superprecoce, ele vem de um touro, filho de superprecoce, ele é, ele vem de um avô que é superprecoce, então são 37 anos de seleção, 33 anos mensurando o resultado, mas todo o foco do trabalho é voltado para esse melhoramento genético, para a precocidade sexual, então aqui, o seu Carlos, é simplesmente um indivíduo que vem maduro para a reprodução, aos 21 meses de idade. Pois é, nós estamos falando do outro, que era avó, mãe, superprecoce, daí mudamos para o lote 8, esse também, esse também, está vendo, encarte de CV, o encarte de CV, é um touro que o Claudio, como é o Bosco, gostou demais, pediu, comprou o SEME lá, para os testes dele, é outro touro jovem, como é, vocês vão ouvir falar muito dele também, e a mãe, desse garrote aí, desse touro, que nós estamos mostrando aí, do lote número 8, também, superprecoce, também deu sua primeira cria, aos dois anos, e é uma vaca muito fértil, e isso ela transmite, para o filho dela, então está aí, várias gerações, de superprecoceidade. É, e um touro que agrada também, muito do biotipo, porque aqui constrói-se genômica, em cima de biotipo, a gente faz os acasalamentos, doutor Rodolfo, daqui a pouquinho, está chegando aí, faz os acasalamentos, através do software, porém, vai para o vaca, a vaca no mangueiro, então, é acasalado, individualmente, os animais, por isso que consegue, essa consistência, de animais excepcionais. Eu vou. Você precisa ver, eles trabalharem, porque, tem um monte de computador, todo número, para cá, número para lá, mas sempre o olho, olhando lá, o olho do criador, que é a ferramenta-chave, auxiliada por esse ferramental enorme, hoje, que são esses números, da avaliação genética. Mas, o olho do criador, está sempre lá, por isso que o gado, está aqui, está todo bonito, bem caracterizado, bem arrumado, porque não é só número, não, é número, e beleza, e eficiência. Então, está aí, morfologia a toda prova, aqui, por conta de Carlos Viacaba. Vamos trazer mais um touro? Traz para mim, um lote número 14, 14, ele tem um calinho, ele tem um batoque, a gente vai misturando aqui, mocho e batoque, justamente, por quê? Porque tem projeto de pecuária, que quer um touro batoque, que quer um touro padrão, e tem um projeto de pecuária, que quer um nelore mocho, que faz a questão, principalmente, porque nós estamos falando, de um criatório, que foi o precursor, da DEP do mocho, da ANCP. Então, foi criada a DEP do mocho, aqui, num trabalho, dentro, aqui, do criatório CV. Então, está aí, um espetáculo, um touro também, que eu agrado bastante, principalmente, por conta das costelas. Sabe aquela mancha vermelha, que ele tem aí, na cabeça, olhando do outro lado, o que aconteceu, um negócio vermelho, aqui, a terra roxa, aqui da fazenda, Campina, aparece em alguns lotes, aparece, aquela mancha vermelha, não é, aquele catucou o chão aí, e sujou a cabeça, só isso. Aí, então está aí, ele é branquinho, branquinho, e vem fumar. É o outro, o outro que já saiu, era o lote número oito. Então, está aí, o lote número 14, ele vem com calinho, mas é um touro também, extraordinário, filho de um touro, o seu Carlos, que foi recorde de preço aqui, no leilão do ano passado, que é o Espanhol de CV, e vem numa linha materna, Terrantes, que vai a backup, é isso? Terrantes, o Terrantes, é o fenômeno aqui da fazenda, uma das coisas que mais nos alegrou aqui, esse Terrantes, vem do backup, e do rapilho, no fim, a gente não sabia direito, mas quem explicou tudo aí, foi o tal do DNA, viu? Que esse touro vem, do pai que não batia, ou não batia, na BCZ, a mãe não batia, ninguém batia, mas o DNA mostrou, que é a linhagem do Terrantes, e o Terrantes, não precisa ler de linhagem, só você olhar o Terrantes, você vê que maravilha, e quantas filhas maravilhosas, que ele deixou para a gente, e está aí, esse Espanhol, que é outro fenômeno, jovem também, foi vendido para o companheiro aí, que está estourando a boca do balão, aqui na fazenda, a produção de Espanhol. Maravilha, maravilha, o lote 14 está aí, lembrando que nós estamos trabalhando, em apenas 14 parcelas, são duas duplas, depois mais 10 parcelas unitárias, consecutivas, até você finalizar as 14. Se você quiser pagar a vista, tem muito cliente aqui, tem muito cliente aqui, que está pagando a vista, para poder utilizar os 10% de desconto, que Carlos já acaba, está concedendo para você, então está aí, está aí, 21.37 de índice ABCZ, e um MGT de 22.50, é Espanhol, você vê em uma linha materna, Terrantes, está aí a oportunidade, para você ligar na mesa operadora, tem os telefones da MB, tem o telefone da Lei Lossu, e confirmar o lance, aqui você não tem que disputar com ninguém, é ligar, confirmar, fala de onde você está dizendo, se você está ligando, fala aonde é a tua propriedade, para a gente poder fazer um cálculo de frete, e informar para você, como é que funciona o nosso frete facilitado, aqui por conta do Nelore CV, agora, eu já te adianto meu amigo, é um frete de pai para filho, é um frete que você, praticamente não gasta quase nada, em relação ao frete comercial normal, aqui a Santa Gina, o Nelore CV, subsidia a maior parte do frete, quanto mais perto você está, aqui de Presidente Epitácio, que é o ponto de origem dos animais, mais barato você vai pagar, é um frete subsidiado, é um frete justo, é um frete democrático, só para você ter uma ideia, se você está aqui, 500 quilômetros, aqui de Presidente Epitácio, e comprar um touro, ou um animal, seja macho, seja fêmea, você vai pagar apenas 230 reais por animal, e também, se você fechar uma carga, de 15 animais, num caminhão, você vai pagar apenas 100 reais por cabeça, olha que frete bacana, aí vai aumentando progressivamente, à medida que você está mais longe, mas, por exemplo, de 2.501 a 3.000 reais, você sabe quanto você vai pagar de frete, para levar um touro aí para você? 1.270, se fechar a carga, vai pagar só 635 reais por animal, então, é a melhor condição de compra do mercado, hoje, em relação ao frete, em relação à precocidade, olha os touros da safra 2021, esse touro, 650 quilos, aos 21 meses de idade, 40 de CE, é um destaque aqui do nosso leilão, é o lote número 14, é um filho do espanhol, traz 40 de bola, 22 meses, é top 4% na NCP, top 5% para maternal, é um touro muito equilibrado, em todas as características de DEP, não é, o Cadão? Ele, realmente, muito equilibrado, isso é um ponto importante, que ele tem, dentro do PMGZ, por exemplo, ele é melhorador, para 15 características, entre as 16, ele é filho e neto, de matriz superprecoce, e é um touro que se destaca, aqui, em características, muito importantes, como habilidade materna, vai produzir filhas, que vão produzir muito leite, para os filhos, para fertilidade, é um touro top 2%, permanência do rebanho, esteabilidade, top 3%, e sem perder, nas débitos de desempenho, para peso um ano, aqui, por exemplo, ele é top 7, mais de 20 quilos de DEP. Maravilha, maravilha, vamos trazer um outro touro, que é destaque também, que eu gosto demais, até por conta do Terrantes, ele vem, com 584 quilos de peso, é 21 meses de idade, é o lote número 22, canal, pode trazer para mim, esse lote número 22, é destaque, o 22, na sequência, pode preparar o 23, já que o seu Carlos Viacava, falou muito do Eco, eu quero mostrar, esse filho do Bug, do lote 22, numa matriz Terrantes, e no lote número 23, que vem na sequência, é o filho do Eco, então deixa só trocar, vamos só, é bruto, é bruto, olha só, deixa só tirar o GC, vir o GC correto, e a gente já começa a falar, desse reprodutor, que está na tela, lote número 22, está aí, é aquilo que o seu Carlos falou, já vem aí, meio amareladão, isso é uma característica, tem um touro que bota essa característica, é o próprio Jaguarari, para trás, não era isso? É, o próprio Jaguarari, e o backup também, que está aí atrás, no Terrantes, esse touro aí, Gabriel, chama atenção, que ele é filho do Bug, que é campeão da Maná, embaixo é Terrantes, que é backup, e apesar desse pedigree aí, bastante concentrado, em touro de chifre, ele é um touro mozigoto, ele tem 85,5% de chance, de mochar seus filhos, é uma característica, e essa DEP do Bocho, ela nasceu, aí de um trabalho, muito bem feito aqui, em parceria com a NCP, então quando o Cadão fala, acima de 80%, ele mocha mesmo, você pode colocar inclusive, matriz de chifre, que a probabilidade de mochar, ela é muito grande, acima dos 80%, então a 1.400 de parcela, é na confirmação, você não tem que disputar com ninguém, meu amigo, é ligar, é nas mesas operadoras aqui da MB, lá em Cuiabá, lá está a Águita, lá está o Guilherme, lá está a Duda, quem mais que está lá, o Murilão? O resto da turma está aqui, o resto da turma está aqui, está aqui o Leonardo, está aqui também, a Mariana, está aqui também o Reinaldinho, Reinaldinho de Sá, ei Reinaldinho, hein? É, começa a acordar cedo, e o Bug de CV, é um touro que vem aí, com muita propriedade, numa linha materna, terrante, esse touro prateado, maravilhoso o touro, e muito bem avaliado, nos dois sumários. é, o Bug, o touro importantíssimo, aqui do nosso plantel, filho do campeão da Mundo Novo, em linhagem Oceano, de CV, portanto, o touro que concentra aí, dois touros muito leiteiros, no pedigree, o touro resto, o garrote aí, puxou, e no total maternal, era top 8%, ele é, também, muito forte, numa característica de difícil seleção, que é período de gestação, ele é top 5, nessa característica, isso aí, quer dizer que ele vai produzir filhas, que tem, levam a gestação, por mais curta um pouco, então ela tem mais tempo hábil, para ciclar, dentro da estação de monta, então, é bastante interessante, essa característica aí, no PMGZ, ele é DECA 1, e DECA 1, para as, para as 7 características, que compõem o índice, das 8, então, é uma regra de dépis, extraordinária, filho de matriz superprecoce, a mãe dele pariu, aos 24 meses, já tem 4 crias, na fazenda, com intervalo de 369 dias, também é um reloginho, é um relógio, é o stayability, funcionando aqui, na prática, dentro do rebanho, do Nelore CV, vamos ao lote número 23, vamos trazer o filho do eco, 23? Ah, o 22, 22, eu sei porque é preferido para você, mas olha, o cliente está lambendo chumbada nele, faz hora em JL, vai acabar perdendo o touro, para outro, já tem gente namorando, para o lado de cá, lote número 23, é eco de CV, numa linha materna com o DOR, é um garrote que vem, com idade de garrote, mas com peso, e com estrutura de touro, está pronto para trabalhar, melhorou o negócio, apenas 1.300 de parcela, na confirmação, meu amigo, na confirmação, é ligar, mesas operadoras, MB e Leilo Sul, aqui está também, aqui atrás, está a Júnia, está aqui a Leandra também, está o Marcos Soriano, 65, está o JL, aqui do meu lado direito, 3056, 9050, é a mesa MB, e a mesa aqui da Leilo Sul, é o 1899-681-9594, entra em contato, a confirmação, é agora, meu amigo, é entrar em contato, e confirmar, porque a gente já traz na tela, e carimba para você, 22 meses de idade, o lote número 23, vem muito bem avaliado, 38 de CE, 628 quilos, top 6% da INCP, cada um, e DECA 1, dos mais bem avaliados, do nosso leilão, esse touro, vem com 19,83, de índice ABCZ, então, um touro, extremamente funcional, ele vem, também para as déficits de crescimento, ele é DECA 1, para todas as características, aqui de crescimento, peso, desmama, ano e sobre ano, e é um touro, muito bem conformado, olha a morfologia, funcional que ele tem, cabeça bonita, é um toraço. Não é à toa, que o Viancaba gosta do Eco, e está falando aqui, bastante do Eco, o Eco que é, filho do X9, que você vê, então, é um touro também, muito bom de fertilidade, e na linha baixa, Comodoro, você vê como é que é, rápido aqui, a seleção, o Comodoro já é avô, de um touro, em idade reprodutiva, a mãe, é, realmente é uma atriz, extraordinária, pariu aos 23 meses, a avó, também já era super precoce, então, quer dizer, esse touro está recheado, dessa genética, da super precocidade, ele é um touro, muito bom para ganho de peso, bom para fertilidade, bom para rendimento de carcaça, aqui para peso de carcaça quente, e porção comestível de carcaça, e no PMGZ, também é uma avaliação, muito consistente, é um DK1, com quase 20 pontos de índice, e ele é positivo, para 15, das 16 características avaliadas, maravilha, lote 38, na sequência, canal, por gentileza, lote número 38, está chegando aí, para você, um filho do Comodoro, Comodoro, que vendeu mais de 110 mil dólares, se você quer SEMEM do Comodoro, você vai ter que entrar, numa fila de espera, ou fazer um investimento pequeno, numa, numa linha do Comodoro, dá uma olhada, que touro espetacular, que tem aí na tela, é Comodoro, numa linha Tabajara FIV de CV, ele vem com 22 meses, pesado, com 636 quilos, é top 8% na NCP, com 20,2% de mérito genético total, e econômico, e eu chamo a atenção, para o equilíbrio, ele é top 7%, top 4% para maternal, ele é DK1, para habilidade materna, e ele praticamente gabarita, a régua de DEP, né Cadão, é um touro muito equilibrado, nas métricas, aí ele tem, dois touros, que eu sou fã, o Comodoro, e o Ren USP, que é um touro, que deixou, muita coisa boa, as matrizes, de ótima habilidade materna, e esse, touro aí, realmente, reuniu a qualidade dos dois, ele tem, as qualidades do Comodoro, de carcaça, de precocidade, e tem aqui, as boas características do USP, com habilidade materna, altíssima, permanência do rebanho, também super alta, top 5% stayability, produtividade acumulada, é um touro top 5%, rendimento de carcaça, é um touro top 3%, e no índice, não, é espetacular, né, olha aí, então o cliente, está observando lá, o Cadão falando aqui, o telefone dele tocou, o telefone dele tocou aqui, pode falar aí Gabriel, porque o Cadão está ocupado agora, está atendendo cliente, esse é o de ouro na fase, não, é, entra, já está atendendo cliente já, pois é, e olha, o cliente do JL, estava namorando nesse touro, então não perde a oportunidade não, JL, olha, o cliente do Cadão gostou do touro, pediu para, para dar uma segurada aqui, mas olha, ele vem, olha, ele traz, 598 quilos, ele é top 7%, você sabe JL, quanto que esse touro tem de maternal, ele é top 4%, se ele é top 4% na NCP, significa que ele é deca 1 no PMGZ, e ele traz dentro do PMGZ total, 18.71, ele é teca 1 para as características de acabamento, e também para a área de olho de lombo, com esse posterior aí, com esse lombo chato, com esse lombo reto, olha o AOL marcando ali, é um touro que vai colocar o que? Vai colocar dinheiro no bolso do produtor rural, então está aí, lote número 38. Sabe como é que fala, de olho na fazenda, o que é que fala? Carimba, canal. carimba, canal, é isso aí, carimbou o barulho, foi embora o lote 38, ô JL, você ficou chupando o dedão, carimba, canal, você ficou chupando o dedão, o Amado Batista do Pará, chegou, chegou, mas ele está ali olhando, olhando, e aí ficou de papo com o João Leonardo, e perdeu o touro, pois é, não pode, tem que confirmar, casamento tem que acontecer, não basta namorar, anunciando o compradora, novamente comprando, comprou ontem de manhã, ontem à tarde, hoje, é Olga Paiva, fazendo a Estância Beatriz, vá para Getulina, São Paulo, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a confiança na marca CV, e está aí, parabéns, Getulina está fazendo um polo de genética de CV, extraordinário, a 1.400 de parcela, viajou o lote de 1.038, na sequência, na sequência, canal, traz o lote 40 para mim, aí depois eu quero, o 43, e o 44, 44 é uma bala, já vamos mostrando aqui, lote número 40, está aí na tela, é um filho do 6033, que é sangue do armador, numa linha materna, Wilson de CV, Estouro é bem avaliado, é bem avaliado, nos dois sumários, ele é bem avaliado, ele traz, 535 quilos aos 22 meses, ele é um top 3% na NCP, é uma das melhores avaliações, aqui de mérito genético total, e econômico, aquele, realmente, aquela métrica, que consegue, mostrar para você, o indivíduo, genomicamente, por dentro, e aí você vai para o visual, meu amigo, e dá uma olhada, que visual, olha que estrutura, que morfologia, touro que vem, aí, enxuto, com 535 quilos de peso, ele é novinho, ele está aí, com 22 meses, é um touro que vai chegar, aí, num vagão de carne, na hora que ele chegar, na idade adulta, pois não? tem um cliente ali, da Mariana, perguntando se tem fêmeas, a venda. tem? E das melhores, que existem no Brasil, sabe por quê? Mas ele não quer só fêmeas, ele quer fêmeas, que tenham perfil, para ser doadora. Mas é aqui, no Nelore CV, até porque, se é Nelore, é mocho, se é mocho, é CV, e se é CV, é Carlos Viacava. Essa, nossa amiga, ela, olhou, no computador, acompanhou, a nossa, apresentação aqui. Então, ela pede, especificamente, para mostrar o lote, qual é o lote que ela pede? Vai lá, Cadão. Ela pede... A Mariana, é 168? 168, agora na tela. É a dinâmica do Diogo da Fazenda. Cliente preferencial. 168, é uma filha do reino do dog, numa matriz torronde, você vê, é uma vaca nova, 3.9, já deixou aqui, dois produtos, e está indo preenha do terceiro, ela é um reloginho, ela pariu super precoce, ela reconcebeu como fêmea primípara, ela já deixou dois produtos, aqui na Santa Gina, e está indo para o terceiro parto, e ela tem 3.9 anos, olha que coisa, esse lote de 168, é perfil de doadora mesmo, e vai preenha, o JL, e ela vai preenha, vai preenha para parir, do, vamos dar uma olhada, do goiano de CV, genotipada, top 4%, e DECA 1, no PMGZ, e muito bem avaliado, 19.06, essa matriz, traz de avaliação, o ato 168. Gabriel, vou ligar agora, lá para o João, lá do Aristides, lá do Taguatinga, do Tocantins, que ele comprou, dois lotes, igual a esse daí, vou ligar para ele agora, liga lá, liga lá, liga lá, liga já, vai lá, é espetacular esse lote, hein, ela está olhando lá, o 168, deixa ela olhar, deixa ela olhar, enquanto isso, nós vamos falando aqui um pouquinho, dá beleza, tem consulta aí, tem consulta aqui, vem aqui Mariana, chega para cá, chega para cá, não, agora vai dar beleza, essa mesa, né, vai dar uma feminilizada na mesa, vai lá, chega para cá, troca aqui Mariana, vai lá Mariana, senta aí, senta aí com o Via Cava, senta aí, é importante, está aí com o patrão, lote número 168, está na tela Mariana, dá uma olhada, pede para o cliente definir, porque nós temos que andar, dá uma olhada, o que nós fazemos aqui, com o lote número 168, olha aí, está importante na tela, olha o microfone aí Mariana, está no jeito, o que ela falou? Lote 168, está aí na tela para você, o que ela falou para você, carimba, não carimba, leva, não leva, vamos fazer aqui mais um desfile, lote número 168, Rendo Dog em Matriz Torrone de CV. Boa noite Gabriel, o meu cliente olhou, nem pensou muito, o que ele falou? E sabe o que ele falou? Carimba, canal, carimba, carimba, canal, é isso, fêmea com perfil de doadora, é um baita, é isso aí, quem comprou e quem levou, Mariana? Gabriel, iniciando suas compras, o senhor Robilã Ribeiro, ali do sítio Areia, município de Fortaleza de Minas, traz para mim, o lote número 83, três na tela, é isso? Chama 171 também. Como é que é? O cliente estava assistindo a tarde hoje, né? A tarde gostou, anotou, conversou durante a tarde, e agora carimbou. agradecer aqui, em nome de Agenera Saúde Animal, Fachole, Sementes Fachole, Belman Troll Nutrition, e CRV, agradecer pela compra, e pela confiança, o seu Robilã, está lá em Fortaleza de Minas, né? Um abração, nós tivemos a oportunidade, de bater um papo aí, de tarde no telefone, foi um prazer falar com você, e desejo muito sucesso, está reiniciando um projeto, agora com as matrizes CV aí, com o Gado P.O., vai fazer um trabalhão, escolheu uma matriz realmente de ponta. Muito obrigado, Sr. Robilão. Lote 83, o cliente do JL pediu, está na tela, então vamos trazer o centro, espera só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, vamos atender a Mariana, que ela está aqui, chegou na frente, e é mais bonita que eu seja, JL, vamos lá, cento, 171, 171, lote 171, traz na tela para mim, lote número 171, depois que atender a Mariana aqui, a gente puxa aqui para o cliente do JL, que está, quem é que está aí com você, JL, fala comigo, lote número 171, está aí, a indicação do lote 83, foi do Murilo Barros, é para o seu Rubilão, então está aí, a informação, segura um pouquinho aí, seu Rubilão, lote número 171, está na tela, Mariana, é para você. Gabriel, assim como o lote anterior, ele também falou, Carimba, 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 foi embora o lote número 171, hein, maravilha, tem mais aí, né Mariana, você tem coelho na cartola, 172, 172 na tela, pode trazer para mim, lote número 172, e ele foi, eu gosto de dizer que ele tem olhos de águia, viu, porque ele foi, e pegou realmente, três matrizes extraordinárias, e variou pedigree, né, e realmente, pinçou aqui, para um gado que dá para fazer um rebanho, é, e já deixou duas crias aqui, está indo, prendo a terceira, é olhos de CV, essa, o que que ele fala, fala comigo Mariana, o que que ele falou para você? Carimba, 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 o lote número 172, foi embora o lote número 172, olha que, é a dinâmica do de olho na fazenda, tem mais coelhos nessa cartola, Mariana? Não. Ainda não, né, ainda não, ainda não, quem comprou e quem levou, repete para nós aqui. Gabriel, continuando suas compras, senhor Rubilão Ribeiro, Sítio Areia, Município de Fortaleza, Minas Gerais, parabéns senhor Rubilão, com praça. Parabéns senhor Rubilão, parabéns o Estadão de Minas Gerais, está recebendo um gadão, está recebendo um gadão, vai fazer um núcleo de matrizes super precoce, vai lá Cadão, dá um recado para ele. Agora a palavra é do chefe aqui, do Carlos Viacava, agradecendo a confiança, e mandando, desejando muito sucesso aí, nessa nova etapa aí, com a criação, no Sítio Areia, em Fortaleza de Minas. E olha, pode completar a carreta aí, que tem bem mais fêmea, para mostrar para o senhor aí. Força aí, pode comprar, que vai, tem lote de cinco, tem lote muito bons aí, continua comprando, senhor Rubilão. A qualidade no bambeia, vamos trazer agora, o lote número oito, a pedido do cliente do JL, que está nos assistindo lá, lote oito, hein? Ala puxa, Oh, isso é mesmo, isso aqui, você sabe o que é isso? Isso é o sinônimo de acurácia, é a recompra. Lote número oito, está na tela para ele, ô JL, fala para ele, dá uma observada nesse touro, porque ele é uma cabeceirão, ele é um filho do encarte de CV, uma matriz Xingu, que vai a quadradão, dá uma olhada na avaliação genômica desse animal, ele é um top 7% da NCP, ele é um DECA 1 também, dentro do PMGZ, ele traz 17,23, mas é um touro extremamente funcional, uma sobra de couro, um couro solto, olha a qualidade racial, cabeça muito, e como bem disse o senhor Carlos, essa cabeça mais avermelhada dele, ele é a terra boa aqui da Fazenda Campina, meu amigo, olha, a 1.400 de parcela, esse lote número oito, cabe e encaixa, e o perfil é diferente do touro CV que ele tem, viu JL, pode falar, ele tem um touro mais fumaça, aqui um touro, aí começando a pratear ali, a linha de pescoço, a linha de cupim, e está aí na tela, aê JL, caramba, economizou minhas palavras, que eu ia falar do encarte, rapaz, não deu nem tempo, mas fala agora para ele saber, que a primeira safra que nós estamos avaliando, vendendo agora, um touro que foi líder de safra, foi para a reprodução programada, está lá na Cemex, comercializando o Semi, e esse ano, Gabriel, para você ter uma ideia aqui, nós seguramos 14 touros para repassar na Fazenda, tem quatro filhos do encarte, realmente chamou demais, olha o volume do posterior, as costelas compridas, a cabeça pequenininha, raçudo, parabéns pela compra, não sei quem foi ainda, o João não anunciou, mas olha, o ângulo do gol, olha Cadão, o João vai anunciar aqui, mas ele me mostrou aqui a foto do touro, que ele já comprou, é outro cliente? Ah, então, tem que falar para aquele, recomprar mais um touro, então vamos lá, JL, quem comprou, quem levou o lote número 8? É isso aí, é cliente, Lelossu, é cliente CV, fez a, fazendo recompra, já é cliente, é o seu José Maria Rodrigues, e a dona Rosana, é a estância Luar de Prata, vai beber água lá em Pacaembu, hein? Ei, lá em Pacaembu, Luar de Prata, que nome bonito, hein? Nome bonito, que nome bonito. Obrigado dona Rosana, obrigado seu José Maria, um abraço, hein? É isso aí, lote número 8, foi embora, foi embora, viajou o lote número 8, e vamos lá, vamos lá, JL, estou aceitando pedidos aqui, hein? Estou aceitando pedidos, traz na tela, o lote número 44, 44, para mim, é um dos grandes lotes do nosso leilão, é um destaque absoluto, é um filho do Renforro, numa linha materna, Wilson de CV, esse touro já vem, deixa só trocar o vídeo ali, olha só, eu gosto muito dessa mancha dela, porque eu sei aonde ele foi buscar, essa mancha d'água, mas olha, é Renforro em Wilson de CV, esse touro me agrada bastante, eu cadão, principalmente, por quê? Porque ele traz aí, aos 22 meses, 630 quilos, 630 quilos, é um touro bem corrigido, uma musculatura evidente, uma morfologia perfeita, é um touro que vem pronto para trabalhar, aos 22 meses de idade, isso é a precocidade, é o trabalho de Carlos Viacaba, há 37 anos, selecionando para a precocidade sexual, não é um criatório que começou a 1, a 2, a 3, você está levando touros aqui, que são filhos e netos de superprecoce, são filhos de touros, de touros, de mães superprecoces, de avós superprecoces, então está levando de graça aí, essa superprecocidade embutida, aí no sangue dessa tourama, cadão. A mãe dele pariu com 22 meses, Gabriel, realmente superprecoce mesmo, realmente uma matriz, que se destacou, na nossa oferta aqui, ele é o quarto melhor, para a DEP de idade, o primeiro parto, e o segundo melhor, para a DEP de consumo alimentar, que é um animal que, é muito eficiente, come pouco, para ganhar bastante peso, isso aí a longo prazo, e no futuro, vai causar um grande impacto, animais que comem menos, produzindo mais. E é um touro, realmente extremamente bem avaliado, aqui uma régua de DEPs, quase toda azul, aqui ele realmente se destaca, no MGTE, logicamente, nas DEPs de peso, ele é muito forte, top 10%, DEP de stayability também, idade ao primeiro parto, ele é top 2%, habilidade materna, ele é um top 7%, e total maternal, top 6%, realmente um toraço, esse filho do Renforro, e mãe Wilson. Lote número 45 agora, canal, pode trazer para mim. Gabriel, passa o 73, a gente estava mostrando, e aí... 73, 73, traz na tela para mim, antes do 45, traz o 73. É para ele lá, o... É destaque, hein? O Murilão. É destaque. Oito três, não é nada. Oito três. Oito... Então, vou mostrar. Olha só, vamos mostrar o 73, e aí a gente já puxa o 83 para o seu Rubilão, o Rubilão que está nos assistindo lá de Minas Gerais. Lote 73, Cadão, está aí na tela, é um touro que vem em uma construção de carcaça muito boa, né? Um filho do Wilson, numa lia materna USP, branquinho como o próprio USP mesmo, mas olha a largura de boca desse touro. Eu gosto demais do biotipo dele. É, a gente aqui no nosso evento, né? Está trabalhando, o grosso é a safra 2021, nós temos alguns animais aqui, e esse é um dos destaques, né? Da safra 2020, é o touro que está aí com 31 meses, então tem 10 meses a mais, 9 meses a mais do que a garrotada que a gente está comercializando, é filho do Wilson, numa mãe USP, então realmente é um pedigree bastante interessante, é um touro top 9% no MGTE, é um touro deca 1 no PMGZ, sua mãe pariu aos 24 meses, e tem um intervalo entre partos de 365 dias, com 4 crias aqui na fazenda. Realmente, torácio, o volume de costela, o comprimento da garupa, das peças dele, realmente não tem buraco nessa carcaça, né Gabriel? É muita musculosidade, gosta demais do touro. Vamos ver o lote 83, vamos mostrar para o seu Rubilã, é o filho do Randa Bela, numa linha materna Zoom de CV, o Zoom é um destaque absoluto, um dos grandes raçadores de todos os tempos, é do Nelore Mocho, o Zoom de CV. É Randa Bela em Zoom de CV, é um indivíduo que vem aí, da safra 2020, aos 35 meses, já pesando 804, ele lembra muito, aí o próprio Zoom de CV. É 38 de CE, ele é top 9% da NCP, ele é extraordinário aqui, para as débitos de maternal, as débitos de crescimento, ele é DECA 1, para todas as características de peso, desmama ano e sobriano. E agora, eu gosto de dizer também, o Cadão, é um touro que me agrada bastante, pelo valor econômico dele, pelo equilíbrio das suas débitos, e principalmente, porque ele é um top 2% para rendimento, que é a área de olho de lombo. Então, garrote que, garrote sim, porque ele está, não enterou ainda os 36 meses de idade, não fechou 3 anos, e está aí, top 2% e 16,63% de índice ABCZ. É um dos indivíduos que mais me agrada, aqui na nossa oferta, uma pelo tipo dele, pelo biotipo, e outra que ele tem uma abertura de pedigree, extraordinária, o Randa Bela é filho do Maranhão, então, ele não tem nada de genética aditiva, de armador no pedigree, na linha baixa, Zoom, que vai no grande jaguarari, então, ele tem um pedigreezaço, e ele, é um touro que se destaca também, é um touro que pode ser usado em nuvilinhas, inclusive nuvilhas super precoces, porque ele é negativo para peso ao nascimento, então, você pega um animal que é negativo para peso ao nascimento, mas que logo depois, no peso a desmama, ele já vira deca 1, então, ele nasce pequeno e cresce muito, inverte a curva de crescimento, e vai produzir animais pesados, dentro da NCP, ele dá aqui, 20 quilos a um ano de idade, e também, mais de 20 quilos ao sobreano. Maravilha, maravilha, então, já vamos pedir um lote, um lote super equilibrado, dá uma olhada aqui, Murilão, mais ou mais uma aqui, boa de peso. Lote, na tela para mim, canal, por gentileza, o lote número 96, Lote número 96, é um quíntuplo fumaça, vão mostrar volume, vão mostrar qualidade, e aqui nesse lote, especificamente, eu gosto demais dele, principalmente, por quê? Porque ele vem aos 23 meses aí, trazendo 633 quilos de peso, ela é top 21% na média da NCP, é uma bateria que vem em Deca 1, só tem um indivíduo dela, que é Deca 2, mas é Deca 2, trompando na trave do Deca 1, e na média, confere aí esse lote aí, 12,27 de índice genômico, dentro da ABCZ. Aqui nós temos, quatro filhos do espanhol, tem quatro filhos do espanhol, todo o que foi comercializado, com preço recorde aqui, no leilão de 2022, é espanhol em Pint Nitro, espanhol em Ganges da Colonial, espanhol em Xerox de CV, espanhol em Galvin da Bom Sucesso, e Eco de CV em Jaguarari. Aqui nós temos nesse lote, um PC, e nós temos quatro PO. Então, olha a importância desse lote, um lote que vem aí, numa qualidade racial impecável, uma sobra de barbela absoluta, e vem numa condição de preço, muito favorável, conforme confirmação, apenas mil reais na parcela, olha como é que baixa, aí a média das compras, ou você que está entrando no mercado agora, é só confirmação, meu amigo, é chegar aqui, é ligar, e essa Torama está espetacular, hein, Sr. Carlos? Gabriel, esses touros aí, estão em lote cinco, mas podia estar individual em qualquer um. Todos, todos, todos. Tanto pela beleza deles, pelo peso, pela avaliação genética deles, poderiam ser lotes individuais. Estão agrupados, porque nós temos que vender 500 touros, e não dá para vender de um em um, mas é a Torama da primeira qualidade, bem avaliada, pesada e bonita. É isso aí, é isso aí, a mil reais de parcela, é na confirmação, meu amigo, você liga aqui, nós temos duas mesas operadoras, é espetacular esse lote. Você pega um touro desse, vai sair à vista, por 13 mil e poucos lugares. Pois é, é muito barato, é barato. Você mata um turuno e meio, 1.8 turuno, e repõe um touro jovem no lugar. Essa é a conta boa. Até na reposição, na troca por bezerro, olha a quantidade. Se a gente for cotizar isso em arroba, por mais depreciado que esteja o mercado de commodities, hoje com arroba baixa, hoje é extremamente favorável a compra aqui, mesmo que você faça o abate do boi gordo, para vir comprar touro, está super favorável, 2 boi e meio, você paga um touro, 50, 55, ele vai produzir, pode produzir 80 boi por ano, por ano, ou mais até, numa estação de monta, a torpa ou 80 na vaca. É isso aí. E aqui, nós estamos falando de indivíduos que vão ficar durante um ano a mais. Só esse um ano a mais, pela precocidade dessa torama, seu Carlos, só esse um ano a mais, ele se paga com sobras. Então, ele se paga com sobras. Então, você vai ter que levar o touro de brinde. Se a gente fizer uma conta médio e longo prazo, é isso que acontece. Agora, a situação aqui é a seguinte, nós temos aqui safra 2020 e 2021. Essa aqui é a nata da safra, em 2021. É o bezerro do cedo, é o bezerro que está aí, pronto para trabalhar. É um projeto, ele nasceu para fazer precocidade, e vem há 37 anos selecionando para precocidade. Você está pegando pronto, um indivíduo para trabalhar, aos 24 meses de idade. Ele foi feito para estar apto para trabalhar, ele foi feito para estar pronto para o desafio, aos 24 meses de idade. Não é por acaso que esse atorama está aí, com 24 meses, com esse estado corporal, com esse score corporal, e com esse selo racial impecável. Parabéns aqui pela torama que nós temos aí na tela, seu Carlos Viacava. E o lote 93, vamos trazer aqui também, essa é pesada, é outra bateria também, super precoce, o lote 93, é um quíntuplo extraordinário. Aqui nós temos 23 meses na média, está chegando aí, olha aí, o senhor vê que não cai a qualidade, e isso é importante, não cai a qualidade, e baixa o preço, e baixa o preço. Olha só, olha o perfil precoce que tem essa torama. Aqui nós temos um filho do Terrantes, em dado da Santa Marta, tem um filho do Reinhard Rock, em chapéu de CV, Comodoro, em veterano, e temos dois filhos do espanhol, uma numa matriz Reino do Dog, e uma no meio misterioso da Santa Marta. Esse lote é bem avaliado, uma barbaridade. Ele é top 10% na média, na ANCP, e DECA 1 no PMGZ, todos os touros, é aquilo que o senhor falou lá atrás, poderiam ser filmados individualmente, é que pelo volume é impossível a gente trabalhar no martelo, ou vendendo aí 500 lotes de touros, então por isso que nós agrupamos alguns lotes. Mas essa torama, toda ela genotipada, e toda ela DECA 1 individual. Olha que coisa boa, né? E olha os pais aí, são gerações passadas de touros fantásticos, como é o Terrantes, mas tem touro novo ainda, como tem o Comodoro, o Espanhol, e o Ren Hard Rock. Então é coisa nova no mercado, pesada, bem avaliada, e baratíssima. Muito barato. Não sai nem 10 mil reais, quanto sai? 12 mil reais. É, 12 mil reais, faz a conta. E olha, e se não quiser comprar a vista, você vai pagar em um ano, para pagar, um ano, nem na casa daquia, virou casa da Bahia isso aqui. Faça o seu crediário aqui, pode comprar até um ano para pagar. E olha, e olha meu amigo, é uma oportunidade, pode falar comigo, é uma oportunidade que o amigo tem aí, de confirmar uma genética super precoce, para você que não faz trabalho nenhum, de melhoramento genético, aí na sua propriedade, você está levando embarcado, nesse sangue CV, 37 anos de seleção, você vai colocar a super precocidade do seu rebanho, você vai ver o salto que vai dar, olha aí, faz a conta comigo, leva um atorama dessa, solta numa vacada, você que nunca fez um melhoramento genético, e aí você vai ver as filhas dele, entrando na puberdade, e aceitando monta mais cedo. Esse é um trabalho de melhoramento genético, sem você ter a preocupação de fazer genética, basta adquirir essa genética, através dos touros aqui no Nelore CV. Lote número 93, vamos trazer mais um? Eu quero trazer... Mães, para dizer o que... Eu quero trazer mais um. Você sabe a idade, em que a mãe desses touros, deram a sua primeira cria. Você tem aí, Ricardo? Três deles são filhos de matriz super precoce, que pariram aos 24, duas e uma aos 25 meses. E são matrizes que estão dentro do rebanho, produzindo, reconcebendo ano a ano. As mães desses garrotes, desses touros jovens, pariram a primeira cria aos dois anos. Então, a fertilidade está embutida aí. A mãe é fértil, o filho é fértil, e os netos serão férteis também. É, e aqui o senhor está vendendo, o senhor está comercializando aqui, só os touros. O senhor não está comprando um centavo a mais por 37 anos de seleção embutida nesses touros, na genômica desses touros. Então, a R$ 900,00 de parcela. Traz o lote número 101 para mim, canal. É demais. Você quer ver uma qualidade? A gente sai do mocho e entra no padrão, o 101 você vai ver isso. Não muda, né? Não, não muda. O padrão de carcaça é a mesma, né? É a mesma. E no lote 101 ainda tem uma particularidade a mais. São touros com capacidade para trabalhar as nuvilhas. Então, para você que... Olha aí, olha. É o padrão, é o batoque, é o batoque de chifre grosso. O que muda a cabeça, só um pouquinho, né? É, tirou a cabeça. Eu sempre escutei falar, Murilão, o seguinte, no frio... 5, 2? 5, 2. 7, 2. 7, 2. Traz para mim, canal. Aqui, ó. Cliente pede, a gente dá um break aqui e volta para o 72. É isso aí. Vai lá, traz lá. JL está na tela, hein? Um abraço rapidão a uma audiência ilustre. A minha filha Carol, meu netinho Marcos Antônio, meu genio Marcos. Olha o 72. Olha o 72. O cliente pediu um lote maravilhoso aí. Gabriel. Vai lá, vai lá, Murilo. Vai lá. É isso aí. Não, quem manda é o seu card. Mas eu obedeço. Não, eu já vou até falar para a Carol. Carol, faz uma semana que ele está babando pelo neto aqui, ó. Mas é, é assim mesmo. Mandar um beijo para a Carol, para o Marcos Antônio, para o Teodoro, mandar um abraço para o Marcos, mandar um abraço para a Cláudia, para a Pamela, que está lá ligadinho conosco. Um abraço, pessoal. Show de bola. Obrigado pela audiência. Ô, João Leonardo. Está na tela. É bordado, é arrumado, é diferente, hein? Está aí na tela para ele, hein? Me surpreende, me surpreende que o tempo está acabando. Nós temos aí mais três, quatro minutinhos de apresentação. Seis minutos. Me confirmou ali o Edmilson. A unidade 3T. Maravilhoso trabalho da unidade 3T. Está aqui o Luizão, está aqui o Edmilson, está lá o Mano, o Joeder. E o lote número 72 está aqui na tela, meu amigo. É bordadão e bruto, hein? E bruto. Está na tela para ele. É um filho do Django, numa linha materna andarilho de CV. Ô, JL, está observando lá? Deixa ele dar uma rodeada aqui. Está on-line. Está on-line, né? Maravilha, maravilha. É a tecnologia, meu amigo. Lembrando que aqui é na confirmação. Você gostou do lote? Liga na mesa operadora, confirma. E aí a gente já carimba aqui, informa aonde ele vai ser entregue, em qual propriedade. Fala o nome da fazenda, fala o nome da família. E aqui é assim, essa interação gostosa, bonita, saudável. Aqui o próprio dono da Torama fala com você, né, seu Carlos? Não, eu quero saber. Você está vendo a cabeça desse touro? É linda, é linda. Mocho. Mochinho. Quem é o pai dele? Django. Django de CV. Esse Django é o touro mais mochador que nós temos. É o mais mochador. Então, qual é a simpativa desse aí, Carlos? Para, mocha, caráter mocho. Entende o nome. Esse é o touro que vai mochar toda a sua produção. É isso aí, é o lote número 72. Cliente do JL está namorando ali. Mas, ô JL, fala para ele que esse touro tem 678 quilos de peso. Esse touro é muito imbigo corrigido e bonito, né? Uma morfologia perfeita. Cabecinha de cobra mesmo. Olha só. Está para ele aí, hein? Está observando lá. Lote número 72. Vai me confirmando o tempo aí, Edmilson. A 1.400 de parcela. Ele está olhando aí. Ô, João Leonardo. Está olhando? Eu tenho uns amigos lá de Pacaembu, sabe, que eles gostam dos touro assim. Será que eles estão acompanhando com a gente? Rapaz, você vai tomar outro tempo do cartão? Então, eu quero aproveitar para mandar um grande abraço lá. Tem uma dupla lá de amigos que eu respeito muito, admiro a amizade deles e também gosto de fazer par da turma deles. É isso aí. Que é o Zé Carlos Mardegã e meu companheiro também, o Zé Ferrari. Esse touro aí é a cara do tipo de touro que o Zé gosta. Eu pensei que você estava falando com ele aí. Um abração para os dois José lá. Dois gente boa demais. É isso aí. Já que estamos em Pernambuco, vamos mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo Lacerda, o dono das melhores pousadas de Maragogi. O grande produtor de cana-de-açúcar no estado de Pernambuco. Maravilha, maravilha. E é isso. Lote número 72. Vou mostrar outro lote. Me fala só, me confirma o tempo aí, Luísa. Isso. Maravilha. Dá tempo ainda de mostrar mais um lote de touro. Quero mostrar volume. Vamos mostrar qualidade, vamos mostrar volume racial. Traz o 107 na tela para mim. Eu queria mostrar esse lote, um quinto, porque eu gosto demais desse lote que vai entrar, seu Carlos, que é um lote no chão. No chão. Então, para quem gosta aí de um biotipo funcional, de muita carcaça, lote 107. É um lote jovem, que vem com 21 meses de idade, e trazendo 37,5 de CE, 619 quilos. 619 quilos. São dois filhos do Eco, em Jaguarari, em Randall Dog. É um dos 6033, em Jaguarari. Reinhard Rock, em Jaguarari, e espanhol, em Bugge CV. A construção de carcaça desse lote é super equilibrada. E eu gosto de falar por quê? Porque ele soma biotipo com avaliação. Quatro filhos de superprecoce no lote. Está aqui a informação, aqui do cadão, chegando para você. Então você está levando essa genômica da superprecocidade aí junto com os touros. Você está levando só os touros, você está pagando só os touros, você não está levando e pagando nada por conta da superprecocidade, por conta dos 37 anos de seleção. É caro para fazer, é difícil para manter. E você está levando de brinde aqui, embutido nessa torama, 33 anos de mensuração de resultados pela NCP, os índices próprios, acasalamentos, profissionalismo. Então está aí a oportunidade. E com esse lote, eu vou encerrar aqui a nossa apresentação. Sr. Carlos, quer falar alguma coisa? Já quer fazer o convite para as 20 horas aqui pelo canal do Boi? Pois é, Gabriel. Nós vamos continuar hoje aqui, até daqui a pouco, até que há 8 horas, 20 horas. As 8 horas de Brasília, até o raiar no dia, estamos aqui à tua disposição. Agora não deixa passar esse lote de 107 aí, que é realmente um show de bola. Conto com você, até daqui a pouco. É isso aí. Obrigado, Sr. Carlos Viacava. Obrigado, Cadão. Obrigado, Murilo Barros, Marcos Soriano. E eu quero pedir, Zé Cunha, antes de devolver aí para você encerrar, nós temos aqui um mascote, um mascote que nos acompanha em todo o Nelore CV, que é o Murilinho Barros. E eu quero chamar um vídeo dele, que está fazendo o maior sucesso aqui pelo Instagram, nas mídias digitais aqui, tanto da MB, como da Leilo Sul, do Nelore CV, na minha mesmo, que eu já compartilhei. Esse moleque é um espetáculo, rapaz. Dá uma olhadinha, confere aí, Zé. E aí do Murilinho, segue direto para você, e aí você encerra. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Olá, gente. Estou aqui hoje da Fazenda Santa Ria. A gente convidou que hoje vai fazer da TV Neurolho Mocho. É uma transmissão do canal do Boi e a realização é da MB de Mocho. Aqui a gente tem todos em Pernas e P.O. Toma-se em 37 anos de seleção. O que é bom, é mocho. Se é mocho, é CV. E se é CV, é cada um é carro. Compõe com a gente. O que é bom, é isso aí. É o recado dado aí pelo Murilinho Barros. Um recado muito bem dado afinal para você que acompanha a nossa programação. Agora mais interessante do que ver aí o Murilinho é ver a cara do pai babão Murilo Barros ali olhando o filho na tela. Olha, muito gratificante isso realmente, viu? Nós vamos encerrando aqui a nossa participação, Zaidan, dentro do Mais Pecuária. Lembrando a você e a todos que acompanham a nossa programação que hoje, às 20 horas, nós temos uma noite especial de vendas, uma noite especial de oportunidades para aqueles que acompanham a nossa programação adquirir o seu Nelore Mocho CV a preço fixo. Eu lembro para você que está acabando. então é só ligar, entrar em contato, fazer bons negócios e confirmar a preço fixo. De domingo em diante, aí é no martelo, aí é outra situação. Então nós vamos encerrando aqui a nossa participação. Obrigado a todos, obrigado às mesmas operadoras, obrigado a toda a equipe aqui presente. Eu volto com você em Campo Grande, meu amigo Jorge Zaidan. Um abraço. Valeu, um abraço, Zé Cunha. Abraço a todo mundo aí nessa festa bacana Fazenda Santa Gina do Carlos Viacava. A oferta inicial, Zé Cunha disse que está acabando, 900 animais, 500 reprodutores, 500 touros e 400 matrizes Nelore Mocho CV. E hoje à noite tem mais, hoje à noite tem mais e eu passo dentro do programa Na Batida do Martelo daqui a pouco as informações do horário da venda hoje no Diolho na Fazenda CV Nelore Mocho. Sete horas e três minutos, mercado financeiro, dólar comercial fechou a sessão de hoje em queda de 0,59%. R$ 4,73, mais um. E o índice Bovespa recuperou a queda importante de ontem, não recuperou na mesma proporção, mas pelo menos ficou acima dos 120 mil pontos hoje com uma alta de 0,16%. Agora as cotações do boi gordo, eu começo com as informações da Scott Consultoria, nós temos três fontes de informação, a Scott Consultoria traz o que você vê na tela, o preço à vista, já com o desconto dos impostos, e nós temos o preço balcão, não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais, nem as bonificações. É o preço de chão. Barreto, Ceara, Satuba, assim como as praças de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mantiveram as cotações apresentadas ontem. Segundo a Scott Consultoria, o preço está estável em São Paulo, mas há uma pressão, a indústria frigorífica pressiona, alegando que tem escalas, alegando que tem oferta, e está chegando ao mercado, ou chegou ao mercado nesta sexta-feira com pressão de baixa, propondo pagamentos até abaixo desses que você vê na sua tela. Portanto, a semana termina com pressão nos preços e é o que a gente sempre diz, resta saber se o pecuarista aceita essa pressão, entrega a sua mercadoria, sua matéria-prima a um preço pressionado. Hoje, cenário de estabilidade na região sudeste do país, vamos para a região sul, noroeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, também não tiveram mudanças e no Rio Grande do Sul, na região oeste, o quilo do boi vivo perdeu 10 centavos, essa foi a proposta de pagamento pela indústria que atua no Estado e, ao contrário, em Pelotas, a proposta foi de alta de 20 centavos no quilo que subiu para R$ 8,50. Em Goiás, também cenário de estabilidade, tanto na capital Goiânia quanto não só na capital do Estado, Goiânia. No sul do Estado tivemos queda, queda de R$ 4,50. Essa foi a proposta de pagamento pela rouba no sul do Estado. Em Mato Grosso do Sul, proposta de R$ 2,00 a menos e de R$ 5,00 a menos por rouba, respectivamente, em Campo Grande e Dourados, três lagoas na região leste do Estado. A cotação se manteve em R$ 224,50. Mato Grosso, cenário de estabilidade, não tivemos nenhuma alteração, segundo a Scott Consultoria, a capital, norte, sudeste e sudoeste. Região Nordeste, também cenário de estabilidade, Alagoas, as duas praças da Bahia e oeste do Maranhão. E na região norte do país, apenas no norte do Tocantins é que tivemos uma alteração, uma queda de R$ 5,00 por rouba nessa região do Tocantins. Nas demais praças, preços estáveis. Outra fonte de informação é o indicador de boi da Tagro. Vamos dar uma olhada na metodologia sempre apresentamos aqui, a Datagro processa as informações passadas por quem faz negócios, pecuarista com a indústria frigorífica. Hoje um dia de baixa em todas as praças acompanhadas, exceto em Rondônia, que teve alta de 0,79%. Você tem os preços à vista, a variação de negócios entre preço mínimo e máximo em cada praça. São Paulo, por exemplo, negócios de R$ 230,00 a R$ 250,00. Esse preço máximo é para o boi exportação. Depois a coluna da bonificação, que é uma média do ágio, uma média da bonificação paga para boi China, Cota Hilton, boi Europa ou algum programa de bonificação. A média ficou em R$ 23,00 e R$ 18,00 a mais por arroba. O indicador em São Paulo fechou com 0,5% de queda em relação ao indicador de ontem a R$ 237,00 e R$ 76,00 por arroba. Temos ainda o indicador das fêmeas indicador da Tagro começamos com a vaca a vaca pronta para abate hoje em São Paulo uma baixa de 4,6% o cenário das vacas parecido com o dos bois gordos apenas uma alta no dia que foi em Minas Gerais o indicador fechou em 0,58% a R$ 201,92 bonificação apenas no Pará aliás o Pará todo dia a gente reforça Pará tem tido bonificações constantes para as fêmeas e hoje a média ficou em R$ 20,00 por arroba a indústria correndo atrás das vacas para exportação tivemos também R$ 3,00 de média na bonificação em Mato Grosso vamos ver as novilhas indicador da Tagro para as novilhas mesma metodologia do boi da vaca o indicador em São Paulo fechou com 1,37% de queda R$ 226,44 a arroba e ao contrário da vaca a indústria procura as novilhas para exportação para vaca apenas no Pará aliás uma ótima bonificação de R$ 20,00 por arroba quem vendeu vaca para exportação algum vendedor teve essa bonificação de R$ 20,00 a novilha não novilha praticamente em todas as praças com destaque para Minas Gerais com R$ 30,00 de bonificação a indústria mais ávida por novilha pronta para ser exportada carne da novilha temos ainda uma outra fonte de informação que é o indicador exalque indicador de boi gordo exalque em São Paulo hoje 1,5% de alta com arroba R$ 245,05 contrato futuro de boi gordo negociado hoje em São Paulo estável para a posição de outubro e queda de 0,17% na posição de agosto contrato para agosto negociado hoje arroba R$ 232,10 em Mato Grosso Sul o indicador exalque do bezerro fechou em R$ 2.156 a unidade do bezerro Nelore de até 12 meses de idade preço do milho indicador de milho em Campinas indicador exalque R$ 54,92 a saca de 60 quilos hoje uma alta de 0,38% e o indicador de milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias hoje em Maracajú Mato Grosso Sul R$ 44 a saca estável nos últimos 30 dias o indicador tem alta acumulada de 1,73% o Mais Pecuária termina aqui programa volta na segunda feira às 10 para 5 no horário de Brasília mas temos ainda o convite para logo mais às 7 e meia daqui a pouco portanto você nos acompanhar no programa na batida do martelo cujo destaque de hoje é o de olho na fazenda CV Nelore Mocho venda especial hoje depois do batida do martelo às 8 horas horário de Brasília com a sequência das vendas a preço fixo de reprodutores e matrizes Nelore Mocho P.O. Fique agora com o Terra Pecuária Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto